Fala galera do Fishing Stories, beleza? Bem-vindos a mais um Preolacast, o podcast oficial do Fishing Stories. Hoje estamos aqui para uma verdadeira aula de uma modalidade de pesca que eu e o Xim, a gente não tem a menor experiência, mas vamos aprender hoje aí, né Xim? Fala galera, beleza? Meu, é o popstar no momento, né? Cara, e aí eu não entendo nada, nada, nada do que ele faz, velho. Eu passei alguns meses acompanhando ele no Insta e, meu, eu juro por Deus, ele tá pegando peixe, mas como que ele pega peixe eu não faço ideia, cara. Tamo aqui com o mestre Denis Garbo, prazer Denis. Prazer é todo meu. Quem que é o cara que vai ensinar vocês mesmo, que é o bom? Cadê ele? Chegou ainda não, velho. Eu que agradeço a vocês, tá? Pessoal aí, abraço. E parabéns pelo local, parabéns pra vocês dois que fazerem um trabalho show de bola mesmo. Parabéns, tô acompanhando vocês lá, velho. Pô, brigadão, brigadão mesmo. Caramba, hein? E a gente vai ficar sabendo hoje das histórias de Denis Garbo, se tem preula também pra contar pra gente. Isso sempre tem, né? Sempre tem, né? As pescarias. E, galera, queria aproveitar aqui e agradecer todo mundo aí que tem acompanhado o PreulaCast, o nosso Cardoom e Fishing Stories, que sempre nos ajuda aí, mandando as perguntinhas, lançando a braba pro nosso convidado aqui. Os patrocinadores também, que sempre nos apoiam. E bora nessa, então, pra mais um episódio muito legal aí. Tá preparado, Denis? Preparado a gente nunca tá, né, né? Não, tô brincando. Quando a gente vai fazer um arremesso no pesqueiro, precisa ter precisão também e regulagem boa na carretilha, né? Cara, tem, velho. É uma coisa que o pessoal sofre bastante, né? Quando eu faço os cursos pro pessoal na beira do tanque, né? Porque normalmente na beira do tanque é melhor pra ensinar, né? Esse negócio de workshop no pesqueiro não funciona, né? Colocar no telão, galera, que é pescar. Então, nesse sentido, a gente vê que o pessoal tem muita dificuldade, né? E tem aquele medo da carretilha, mas a regulagem é as regulagens que a gente faz com pesca de isca artificial também, né? Só que com uma regulagem um pouquinho maior, né? Mais travadinha ali e tudo mais, né? Mas precisa sim, muito, viu, cara? Muito. Porque todo o material que se usa no pesqueiro, normalmente é 3, 4 vezes mais pesado que o meu isca artificial, né? Verdade. Então é até muitas vezes pior, né? Muitas vezes pior. E pra regular, então, esse pincho, a gente tem um quadro aqui que a gente inicia o programa, que é o Pincho Rápido. Pra gente, né? Não fazer nenhuma cabeleira aí durante o programa. Vamos lá. Vamos lá, então. Nome. Você fala... Nome? O seu nome. Ah, nome completo? Olha, tá vendo eu errando tudo já? Brincadeira. Denis Tadeu Garbo. Profissão. Profissão? É, pescador mesmo, né? Mas é autônomo, né? Hoje eu tenho minha produtora, né? Hoje não, já há muito tempo, né? Tenho minha produtora. A gente já passou a ir falar, profissão, top star. Top star. Não existe, não existe. Próxima pergunta. Água doce ou água salgada? Cara, eu sou apaixonado pelas duas, velho. Sou muito apaixonado. Muita gente que tá assistindo hoje aí não imagina que eu venho de uma outra coisa, né? Que são as iscas artificiais, né? Trabalhei como guia de pesca há 12 anos, então sou meio suspeito. Então, água doce e salgada. Ou doce, salgada... O que vier que tiver peixe, eu tô lá. Misturada, salobra, tudo. Tudo, tudo, tudo. Como o Chin falou, né, Chin? Você gosta... O importante é ter água, né? É, é isso aí. Boa. E isca natural ou isca artificial? As duas. As duas? É. Hum, e agora, hein, Chin? As duas ou... Vamos escolher uma, vai? Uma? Uma. Cara... Sei lá, pega o seu último histórico. Tá, eu sou apaixonado por iscas artificiais. Eu sou meio que é um vício que eu tenho desde moleque, que se eu contar pra você a quantidade de iscas que eu tenho em casa, vocês vão falar que é mentira. Mas assim, é vício. Vício, 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 cara. Legal. Puro vício. E daí, tratando de isca artificial, pincho ou gig? Pincho. Eu gosto de pincho, mas eu danço conforme a música. Aham. Que muita gente não faz. É, é verdade. Meia água ou superfície? Superfície. Ah, show de bola. Qual que é o peixe que você mais gosta de pescar? Cara, eu venho do Black Bass da minha época, né? Fiquei muito conhecido pelo Black Bass, mas eu adoro o tucunaré. Numa sequência de peixes esportivos, tucunaré, robalo e Black Bass. Nossa, grande lã, hein? Tá. Top demais. Tratando de recolhimento, direita ou esquerda? Recolhimento ou esquerdo? Esquerda. Praia e isca artificial? Boa. Tá. Pergunta polêmica. Shimano ou Daiwa? Aí ferrou. Aí ferrou, hein? Aí você quer que eu pergunte a transílio, porra. Cara, muito... A Shimano já vem de anos, né? Eu sou... Eu era muito shimaneiro, né? Vamos dizer assim, quem gosta, né? E apesar de eu usar maruri e tudo mais, no material show de bola, a Shimano é uma... Eu sou meio suspeito pra falar, né? Nesse sentido, que eu usei muitos anos, né? Ah, legal, legal. E em poucas palavras, o que é pescar pra você? Cara, pescar pra mim é estar na beira de qualquer lugar. Tava até comentando aqui com... Posso falar o nome do David, né? O David, que trabalha aqui com vocês, antes de vocês chegarem. Que a pesca pra mim é estar na beira de algum lugar, pescando, fazendo amizade, de verdade mesmo. A gente sabe que tem os malas, sabe que tem como que é. Mas a pesca, ela te proporciona momentos maravilhosos, cara. Independente de qualquer coisa. A pessoa, se ela for rica, se ela for pobre, ela vai interagir da mesma forma, né? Então a pesca pra mim é fazer amizade, estar na beira de um lago. Sensacional. Tá. Foi de bola, né? Foi em cima do marco, né? É isso aí. Cara, a gente faz a pergunta de Shimano ou Daiva, não porque a gente tem alguma coisa com as duas marcas. Mas é que no decorrer da nossa vida como pescador, é uma coisa que sempre rolou nos grupos de pesca, sabe? Tipo, ah, você gosta mais de Shimano ou mais de Daiva e tal? Não, isso é normal, cara. Isso é uma... Vamos dizer assim... Eu sou mais antigo, né? Tenho 52 anos de idade. Então você tem aquela história do shimaneiro, né? É, exatamente. Entendeu? Shimaneiro. Então eu usei muitos anos, muitos anos mesmo Shimano. Né? E usei Daiva também, claro, né? Mas eu dava preferência normalmente pra Shimano. É um legal. Eu acho que... Eu também. Eu também tenho uma preferência, assim, bem mais assim, acho que pela Shimano. Ainda mais por se tratar de Brasil, eu acho, né? A gente tem muito mais acesso hoje de material da própria Shimano do que da Daiva, assim. A gente não tem muito contato, né? Isso é... São de anos, viu? Ah, então. De anos e anos, né? Eu fui gerente de loja também. Então a gente tinha essa dificuldade até pra adquirir esses produtos, né? Na Daiva, os produtos... Até Rapala, né? Vamos dizer... Rapala já não tinha há muito tempo, né? A gente falava de varas, né? Falava de carretilha aqui, vamos dizer assim, né? Mas era mais complicado. Abu Garcia mesmo era mais complicado ainda. Isso é verdade. Né? Isso é há muitos anos atrás. Então agora que começou a crescer mais o público de Daiva também, né? Ah, não. Cresceu bastante. A própria Abu também. A Abu. Os amantes aqui no Brasil. Acho que... Demorou, assim, mas eu acho que o investimento vale, né? Porque, meu... É muito grande o público. Tem, não. O Brasil é. Deus me livre. Isso que é bom, assim, da gente acompanhar o mercado, né? Que não ficou uma marca só reinando tudo, assim. Outras marcas cresceram também, né? Então tem espaço pra todo mundo. Não, tem. Trabalhando direitinho, eu acho que tem... O crescimento que teve de uns anos pra cá, né? Possibilitou isso. Esse crescimento de todas as marcas. Desde que faça um trabalho correto, né? Sim. Entendeu? Isso é muito importante pro mercado da pesca. Ah, show de bola. Então, voltando agora lá atrás do... Mini Dennis Garbo. Mini Dennis Gostei. Cresceu, não cresci, xin. Então, continuo um mini, velho. Você falou que, tipo, você tem uma paixão enorme, assim, por iscas artificiais, né? Me conta um pouco da sua história. Por que que começou? Cara, eu... Eu comecei com isca artificial em pesqueiro, por incrível que parece. O primeiro peixe que eu peguei foi num pesqueiro há muitos anos atrás. Quando começaram os primeiros pesqueiros, fui num pesqueiro e peguei um bagre africano, que era o que mais tinha lá na época. Fiquei maluco com aquilo. E aí, aquilo na cabeça, eu falei, ó... Nossa, eu vou pescar de isca artificial numa represa. Aí comecei a frequentar a Cachoeira do França, aqui em Juquitiba. E lá deu, basicamente, o início de toda a minha trajetória, né? Que foi pescando o Black Bass, que é um dos peixes muito difíceis, assim. E foram muitos anos fazendo repovoamento e tal, não sei o quê. Aí virei guia de pesca porque não tinha na época. Era uma coisa que faltava no mercado, principalmente do Black, né? Tinha, mas faltava, sim. Principalmente naquela região. E eu comecei de maluco, porque os amigos, inclusive da Sugoi, né? Que foram pescar comigo daquela época ainda, né? E eles falaram, pô, cara, você atende bem, você conversa com todo mundo. Você nem pesca, você fica... Por que você não ganha um dinheirinho fazendo um bico de final de semana de guia de pesca? Ah, e eu caí nessa. Ah, entendi. Entendeu? Aí foi o meu segundo peixe que eu peguei, que foi o Black Bass. Viciei na coisa e acabou, cara. Aí minha vida virou de ponta cabeça. Você lembra qual foi a isca que você usou pra pegar o bagre africano? O bagre, cara, foi uma Big O, velho. Big O? Big O Fire Tiger. Ó, caramba, velho. Você viu que eu lembro. Não tô tão velho assim, ainda não tô com Alzheimer ainda. Eu já era fã do Denis Garbo, mas ficar sabendo que ele pegou o primeiro peixe artificial sendo uma preula... Nossa. É mole. Tá vendo a história? Então já conta a história da preula. Não, mas tem pior, tem pior. Eu sei que a sua história no Black Bass foi grande, né? Teve um período bem forte ali. Teve, cara. Inclusive, junto com alguns amigos, nós fizemos o primeiro... Foi um... Eu não vou dizer o primeiro, mas o primeiro mais bem organizado entre represas que se chamou Bassmaster. Cara, eu tento fotos, tudo lá em casa. Eu não trouxe, infelizmente. Mas é uma história muito legal. Ela só não deu continuidade justamente por uma coisa que eu prezo muito, amizade. E só não dei continuidade. Deu tudo certo, deu lucro. Todo mundo se divertiu, foi tudo certinho. Só que o problema da competição é que muitas vezes as pessoas que são amigas se tornam inimigas, né? E aconteceu isso. Claro que tem que ter competição, isso é normal, né? Mas pra mim não foi legal. Então aí eu desisti. Mas o primeiro entre represas, né? Torneio entre represas que foi o São Paulo Bassmaster. Tem gravado, tem... Cara, foi sensacional, cara. Foi esse que o... Foi esse que o... Hoje Guia, Marquinhos, Samamora e o Jun Tabata foram campeões? Eles foram campeões em algum, não foi? Rapaz, eu acho que foi na etapa. Em etapa, sim. Em etapa, sim. Entendi. Isso mesmo. O Marquinhos participou, o Jun, o pessoal. Nossa, era muito legal. Que legal, hein? Só a galera, a gente boa, cara. Muito legal. Você pode resumir mais ou menos como funcionava esse Bassmaster? O Bassmaster? Isso. Era classificatório, né? Pra uma final, a gente fazia entre represas. Cachoeira do França, Fumaça, Tibainha, Joanópolis... Eu acho que foram essas. Que eu me lembro, assim, que faz um tempo já, né? E quem sagrasse campeão, acho que três classificavam, dois classificavam, não lembro direitinho. Não tem as regras até hoje lá. E pra uma grande final. Rapaz, você sabe que eu não lembro nem onde foi essa grande final? Eu ia perguntar isso agora. Não, não lembro, cara. Eu não lembro se foi no Atibainha. Eu acho que foi no Atibainha, eu não lembro. Mas foi sensacional, assim. É muito legal, cara. Depois que você vê aquilo, pra idealizar é muito difícil, né? Porque o mercado da pesca naquela época, como ainda hoje é muita coisa, é tipo... Ah, eu te dou uma vara pra você sortear. Dinheiro é difícil, né? Mas mesmo assim, com a ajuda de algumas lojas, a gente conseguiu dinheiro pra pagar. Então a gente dava cheque, o checão desse tamanho. Cara, é muito louco. Que legal. Muito legal. Tinha pódio. Então a gente, basicamente, a gente fazia um... Levava os pódios pros lugares. Carregava. Era um custo alto. Era um custo bem alto. Mas deu muito certo, cara. Deu muito certo. É que eu não vou lembrar tudo agora, mas... Foi bem legal, cara. Bem legal mesmo. Mas com certeza. Depois eu vou pegar as fotos com você e vou passar pra galera... Eu te passo. Assistir junto com esse episódio. Foi um show de bola. Era um sonho pra mim, quando moleque, né? Que eu não sou nascido aqui, né? Ah, você não? Eu sou estrangeiro, né? Sério? Então você assistia, antigamente, vai, o programa do Gugu, o Silvio Santos, assim. O pessoal recebendo aquele cheque de dois mil. Ah, o checão. Verdade. Mano, era muito legal, velho. Aí eu olhava o meu pai, assim, uns chequinhos pequenos aí. O molecão, achei que quanto maior valia mais, né? É, nada a ver, né? Falei, pai, não tem uns checão aí, não? Que da hora, né? É, muito legal, né, cara? Que show de bola. E isso foi inspirado em torneios americanos? Foi, foi, foi. Foi sim, foi sim. Foi muito legal. Foi bem realizado. Não tem o que reclamar, não. Foi muito top mesmo, assim. É uma lembrança muito boa, né? E a galera das antigas, que até vocês conhecem alguns, né? A Mamuro, o Hiroshi, o Henrique lá, que é gerente da Sugoi lá do Jabaquara, o Wilson, que infelizmente faleceu, o Braguinha mesmo participou também, nossa, é tanta gente, o Serjão. Esse povo ainda a gente bate papo, né? O Tuco, conversa, ainda tem um grupo ainda, né? De São Paulo, Best Master, São Paulo Best Club, né? Que a gente fundou também. Hoje tem muita história, né? Hoje não tem um torneio de best no Brasil, ou tem? Que eu saiba, não. Por quê? Porque o best hoje em São Paulo já tá quase extinto, né? Não tem mais. Tem as fazendas, alguns pesquipagos, que tem ainda. Mas com a introdução do Tucunaré, por exemplo, em algumas represas, que foi, por um lado, foi muito bom. Por quê? Porque a piranha tava dominando, né? Então o único peixe que podia controlar a piranha, que realmente controlou, que manteve ela naquele estágio dela, foi o Tucunaré. E foi o que assombrou a gente durante um bom tempo, os pescadores de best, né? Tô dizendo assim, que a gente não via solução. Não tinha solução pra aquilo, né? Tanto que eu procurei o Instituto de Pesca de aqui de São Paulo, levei a piranha, que é a pirambeba. O cara falou, ixi, se ela já tá lá, ela só prolifera. Entendeu? Caramba. Mas no caso, o Tucuna, ele preda o best também? Preda o best. O Tucuna, ele preda peixes pequenos. O pessoal fala, não, vai acabar com tudo. Não vai acabar com tudo. O que que ele faz? Ele preda peixe pequeno. Ele vai comer até a própria espécie, entendeu? Só que entre ter piranha somente num lugar que acaba com todos os peixes, que acaba mesmo. E todos os peixes no sentido, né? Vai comendo, vai acabando com os peixes. Mas é melhor ter um outro predador pra bater nela, né? Ou pra bater de frente com ela. Que seja um peixe nosso, né? Esportivo. Esportivo, entendeu? Então, por isso de não ter mais esses campeonatos. Tanto que você vê os campeonatos mais pro sul, aonde você tem lagos particulares, aonde eles colocaram, introduziram o Black Best de forma excepcional e muitos clubes, né? Inclusive, estão de parabéns. E foi isso que aconteceu. Por isso que não tem aqui em São Paulo, né? Entendeu? E você ficou quanto tempo guiando? Guiando 12 anos. 12 anos. 12 anos trabalhando como guia de pesca, cara. Entre França, minha segunda casa, segunda casa, fumaça e a Tibainha. Tibainha foi o último lugar que eu fiquei o último ano lá. E foram 12 anos dedicado ao Black Best? Dedicado ao Black Best. Caraca. Só o Black Best. Era o que tinha, né, André? Era o que tinha pra gente aqui. O roubá-lo pra mim era muito difícil, por conta da família. Eu trabalhava de segunda a sexta, viajava. Sexta-feira à noite, trabalhava sábado e domingo. Domingo à noite eu voltava, segunda eu tinha que estar no trabalho. Porque eu não trabalhava com pesca, né? Eu trabalhava numa empresa de intercâmbio cultural. E aí, tinha que trabalhar. Não ganhava dinheiro, não, cara. Era por gostar mesmo da coisa, né? Só que aí a coisa foi tomando proporções legais, assim, sendo mais reconhecido, tudo. A gente até... O Jun mesmo gravou programas comigo, do Pesca Companhia, o Luz, que é o pessoal das antigas aí, né? Tive o prazer ainda de fazer isso com eles. E foi o que me alavancou, né? Nesse sentido. E é uma pescaria super técnica, não é, cara? Muito técnica. Muito, muito técnica. É que eu nunca fiz essa pescaria também, mas... Todo mundo que eu conheço, eu vejo eles pescando, independente que seja robalo, que seja anchova, sororoca, o lugar que tiver. Dá pra ver que eles têm uma técnica muito apurada, diferente dos outros pescadores que não tiveram essa escola de BES. Sensibilidade. Isso. A palavra toda pra isso só se resuma numa palavra, sensibilidade. Por quê? Porque é muito técnico, sensível, né? Se você adquire essa sensibilidade, vocês que gostam de pescar, por exemplo, de jumping jig, de jig head, que eu amo pescar, cara, a probabilidade de você sentir o peixe ali é muito maior. Mas muito maior. Por isso até mesmo que o pessoal do BES migrou bastante pro robalo depois, né? Por questão da sensibilidade, eu acho. É, é bem técnico, né, estilo... Simples de pesca finesse, assim, também, né? Finesse, é. Pô, o cara que andava no barco andava com mínimo quatro, cinco varas. Era um negócio que o cara olha e fala, caramba, não pode ser. Tinha cara que pescava com dez varas. Alô, Marcos Ramamura? É, Marquinho. Tá me devendo, Marquinho? Não, eu tô te devendo, meu irmão. Pra uma pescaria, viu? Manda um abraço pro seu pai, Pedro. Mas ele não mudou nada. Não. Continua assim igualzinho, cara. Igualzinho? Ixi, chato pra caramba. Tô brincando. Gente boa demais. Ô, Denis, ajuda a gente. A gente tá tentando trazer o Marquinho Samamura aqui. Cara, velho, diz que a mulher não deixa, né? É verdade, aquilo? Tá difícil, tá difícil. Não, não, a gente busca a casa dele, rapaz. É, vai arrastar, velho. Tá com umas cachaça nele, arrasta ele. É, vai que vai. Ô, Marquinho, sacanagem. Eu vim e você não, hein, mano? Você é brincadeira, viu? Não, tô esperando o coque dele ficar grande de novo, pra... É, o samurai. Ai, sabe, velho. Que lá não arranca na facada aqui, deixa ele. O sistema é bruto aqui. Agora, você guiando... Ah, sempre tem umas atrapalhadas de cliente ou atrapalhadas suas. Conta umas duas estranhinhas aí, legal, pra gente. Atrapalhada de cliente, meu amigo. Sabe o ruim? Desculpa, até te cortar. Sabe o ruim? É ser um cara legal. Sabia? Sabe por quê? Os caras me alopam, me zoam, me enche o meu saco, rapaz. É brincadeira. Ó, o... Conta duas aqui, rapidinho, né? Lógico. Um do Tuco, eu não lembro com quem... O Tuco é pescador das antias pescas ainda, amigão nosso. É... Tava... Ai, meu Deus, com o cunhado dele, o Ricardo. Acho que foi o Ricardo. Rapaz, caiu o óculos do Tuco. Aí, eles falaram assim pra mim... Porque eu guiava sempre na ponta, né? Porque eu conseguia... Não tinha maré, não tem nada. Cachoeira do França lá e tal. Aí, eu posicionava sempre pros clientes. Nem que virasse o barco, ao contrário. Aí, ele foi arremessar, caiu o óculos dele. Aí, eu olhava daqui e falei... Você enxergou? Ele falou, não, cara. Não, cara. Peraí, deixa eu ver. Pô, fui na beirada do barco, velho. Não, tá ali, ó. Tá ali, ó. Mano, tomei-lhe uma pesada desculpa na bunda. Nossa, mergulhou. E aí, achou? Eles não estavam nem aí pro óculos, velho. Eles estavam querendo jogar na água. Mandaram essa ainda? Pô, você não sabe de nada. O outro foi o Edu e o Regis também. Dois japoneses. Gente boa demais. Amigão nosso. Meu, né? Meus amigos. Dá um abraço pra eles aí. Edu e o Regis. O Regis faz tempo que eu não converso com ele. Inclusive, o Edu também. E eles... Parei o barco e tal. Na hora do almoço. Tá. Ó, Deus. Vamos bater uma escapacidade ali na beirada. Ah, beleza. Tô arrumando aqui as coisas. Cadê o barco? Cara, não me deixaram lá? Não, meu filho. Não, juro por Deus. Me deixaram na beira, cara. Como assim, cara? E não foi tipo meia hora. Tipo uma hora. Nossa. Eu falei, mano, esses caras foram embora, velho. Nem bêbado tava. Caramba, você acredita, mano? Não, fala pra mim. Meu Deus. Não, me deixaram lá. E só fizeram isso pra me zoar, velho. Caramba. Incrível. E tem muitas outras. Nossa. Vocês nem imaginam. Já tomei garateada no rolho. Nossa. Ah, você... Só por Deus. Caramba. Só por Deus. Ouviu? Não é fácil piranguear, velho. O quê? É, caramba. Você é louco, rapaz. Mas posso te falar? Tem uns chatos? Tem. Mas é você que conduz a coisa. Se você for um cara legal, souber lidar com as pessoas, são dois amigos, três amigos a mais. Normalmente a gente trabalha com dois, né? Pra facilitar. Quando a gente levava três, era uma excepção excepcional. O filho, esposa, aí eu levava. E, cara, se tornam grandes amigos. Porque a forma que você trata a pessoa é recíproca, né? A pessoa te trata da mesma forma. Tem uns chatos? Tem. Tem. Mas é 1%. Nunca tive... Os chatos eu falava que não tinha vaga. Mesmo precisando de dinheiro. Na minha paz, ninguém comprava. Exatamente. Não é? Não, ainda mais porque, vai... O seu pescar era guiar, né? Porque, pô, você trabalhava de segunda a sexta. É verdade, né? E no final de semana, teoricamente, é o tempo que você tem pra pescar, mas você tava guiando. Então, não era só guiar. É. Fazia parte do seu hobby também, né? Então, enquanto você tava imerso no Black Bask, você não foi pro mar. Porque não tinha tempo. Ah, não, cara. De vez em quando, eu ia bater, roubá-lo com os amigos e tudo mais. Às vezes, não era sempre. Porque no início, vamos dizer assim, a gente não tinha toda semana cliente, né? Porque você tem o início de tudo, né? Então, eu ia bastante. Eu ia... Janelinha. É, janelinha. Até você falou um negócio antes que eu esqueça. Eu tinha um slogan depois. Pescar através do cliente. Se você pensar bem... Ah, eu só faz. A minha alegria era fazer você pegar peixe. E eu sempre fui assim. Sim. Até hoje, eu sou assim. Então, pra mim, esse slogan pegou. Pescar através do cliente. Não, faz todo sentido. Faz todo sentido. Não, é verdade? Então, eu ia muito pra... Aqui no Guaraú. No Guaraú, desculpa. Na UNA. De Peruíbe. Lá no Enoque. No pessoal lá. O Enoque era criança ainda. Moleque, cara. O Aque. E lá no pai deles, né? Eu esqueci o nome do pai dele, cara. E a gente ia lá, pô. Ia lá muito. Ia pra... Pra Iguape. Entendeu? Santos aqui. Pescava no Ribeira. No Ribeira. Lá eu ia menos, porque era mais longe. Ia com os amigos, mas era mais... A gente ia mais aqui. Eu gostava mais daqui mesmo, porque ali era... Eu gostava do ambiente ali. Era mais gostoso de pescar ali, né? Era bem show de bola. Então, eu ia pro Robalo. Tucunaré. Traíra não, porque traíra eu pegava no Bez ali e pegava. Mas o Robalo já era mais difícil. Tucunaré também. Na época, não tinha aqui, né? Em São Paulo, não achava Tucunaré. Depois que veio, né? Então, dava pra pescar sim, pô. Ah, legal, legal. Não, porque eu fico pensando, sabe? Tipo, meu, 12 anos focado num peixe só, sabe? Tipo, cara, eu tô focado no Robalo, vou fazer o quê? Vai fazer dois anos. Ah, um pouquinho menos, eu acho. É, um e meio, assim, né? Aí eu falo, caraca, será que eu vou ficar 12 anos desse jeito? Eu fico pensando. Não, mas daqui a pouco você descobre uma outra coisa. Ah, então, acho legal isso. E você migra um pouquinho, mas volta de novo. Fica tudo misturado. Misturado. É gostoso. Eu fui outro dia, até inclusive gravei com o Joe Kelly em Salisópolis. E, pô, cara, fazia não sei quantos anos que eu não colocava uma minhoca pra pescar Black Bass, pra pescar. Ah, cara, cheguei lá, já montei logo o sistema que eu mais amava, né? O Split Shot e tal, não sei o quê, tanto que os caras tiravam sal. Era o meu sócio, né? Que na época a gente trabalhou junto depois, ele faleceu, que era o Wilson. A gente chamava, os caras se apelidaram a gente de Split Shot. Ah, Split Shot, boa. E aí, cara, nossa, eu peguei tanto Black Bass no dia. O Joe falou, cara, esse sistema seu funciona, hein, meu? Não, cara, é sensibilidade, é gosto. Pô, e a nossa técnica, eu, pô, cara, que da hora. Aí eu peguei de spinnerbait, peguei de barbeluda, fui tacando tudo que eu falei, agora eu já matei a vontade, agora eu vou em outras coisas. Cara, e pegando, e é gostoso demais. Caramba, tirou a barriga da miséria. Não, poxa, show de bola. E é um peixe difícil, eu dei sorte naquele dia, né, de ele estar mais ativo, né? Mas foi bem legal. Todo mundo que pesca, fala, né? Que é um peixe super desafiador, né? Desafiador. De falar, raiva de peixe verde. É, é verdade. Cheiro de maçã do caramba. Mentira. É o que eu tô tendo de roubar ultimamente, peixe filha da mãe. É, a relação de jovem. Cara, eu acho que a gente, eu penso comigo assim, né, tá? Eu tô comentando. Que o, a pior coisa de um pescador, muito pescador disputa com o parceiro. Nossa. Eu não disputo com o parceiro, eu disputo com o peixe. Com o peixe, exatamente. Eu não gosto de perder pro peixe, cara. Eu fico nervoso, velho. Eu falo, cara, o que esse peixe quer comer, cara? O que esse bicho vai, não sei o quê. Aí vai, vai, vai até descobrir. E isso que é o desafio da pesca. Não, o mais engraçado é que, cara, às vezes o peixe custa mais dinheiro que a minha própria esposa, cara. A pescaria? Não, o peixe. Não só a pescaria toda, mas aquele peixe, filha da mãe, eu tô gastando mais dinheiro com ele do que gastando dinheiro em casa. Pra você ir atrás, né? Não deixa sua esposa ver assim. Nem a minha. Corta essa parte. Não, é sério, cara. Eu fico doido, cara, mano. É assim, assim, até que tá assim, desse jeito e tal, não sei o quê. Aí você vai lá, né? Pô, comecei a pescar roubá-lo agora, então você vai ouvindo dicas de todo mundo e tal. Você vai vendo. Ô, ele tá pegando desse jeito, vamos lá. Pegou nada. Ele tá pegando aqui, pegou nada. Chega uma hora que... Mano, tá todo mundo pegando roubá-lo, menos eu, velho. Ah, mas é... Você tem que se aprimorar, né? Queira ou não queira. Você tem que estar... O pessoal brinca, porque eu... Mesmo no pesqueiro, eu levo muita coisa. Mas muita, muita coisa. E... Isca artificial, quando eu vou pra Amazônia, por exemplo, gravar, eu levo caixas e caixas. Tanto que dá excesso de peso, dá não sei o quê. O cara da pousa, quando eu abro a mala, que é uma mala gigantesca, só de isca artificial, o cara fala... Minha nossa, pra que você trouxe tudo isso? No final da pescaria, o cara entende. Você tá pronto pra todas as situações. É. E acaba ajudando os outros que estão lá, sabe, de montar alguma coisa diferente. Eu sou muito assim, nesse sentido, sabe? Mas eu me espelho bastante, cara. Porque eu também levo um pouquinho de tralha no barco, né? É bom demais, né? Aí, tipo, você vai levando, né? Chega uma hora que o amigo que vai junto com você... Eu tô levando sua vara, então, tá? É. Eu sei que tá... Pode usar, né? Eu sei que tá tudo lá. É. Eu falei, vem, beleza, beleza. Cara, mas é gostoso demais. Mas é, mas é. Nossa, eu... Rapaz, eu... Eu não... Sei lá, eu não posso olhar parede de isca em loja, né? Hoje em dia eu não tô indo tanto em loja porque eu tô me segurando. Porque, olha, eu não aguento, cara. Não aguento. Imagina a coleção de isca do Deus. Não, eu sou... Ah, sem condição. Sem condição. Cara, engraçado, cara. E pra isso eu não tenho muita tara, cara. É mesmo? Eu quero ter um ou dois ali, cada um, mas um fechado, um aberto, porque se eu tiver usando e não ter, eu não quero ficar caçando pra comprar ou alguém tem, aguentei, não. Eu vou abrir da minha caixinha e eu tenho outro, assim, né? Mas, assim, de guardar, expor, assim, essas coisas... Ah, eu enquanto não vê elas ali cheias, aquela caixa que eu comprei, eu não sossego. Caraca. Eu não posso comprar uma caixa nova, porque mais uma... Ah, não vai caber nessa caixa, eu coloco duas aqui. Se eu ver duas solitárias ali, tadinha. Ela tá solitária. É igual os amigos meus que tem adega de vinho. Não pode ter espaço vazio. É isso, é verdade. Tem que tá cheio. Tem que tá nervoso. Não dá um toque, assim. Os meus eu cabo tudo. Então, isso é verdade. Não é verdade? É. Mas você vê, são histórias que muita gente que me conhece, que me conhece da época da Fiche TV, por exemplo, que acha que eu só pesco em pesqueiro, né? Mas você vê que vem de muitos anos isso aí, né? É, então, isso que é legal, Denis, porque o intuito, assim, do Preula Cash, lógico, além da gente falar sobre as preulas e sua experiência de pesca, mas é conhecer um pouco mais desse lado do pescador que, às vezes, o pessoal que assiste você só pela telinha e não conhece. Então, uma das perguntas que eu queria fazer pra você é como que você iniciou na pesca? Alguém te influenciou? Como é que foi essa sua iniciação na pescaria? Ó, na pesca, na pesca. Eu ia com o meu pai, né, cara? A gente batia tarrafa, armava rede, fazia tudo que você imaginar, né? Mas naquela época, ia pra ser presa aí com ele e tudo mais. E depois começou essa parte de pesca mesmo, com iscas artificiais, aquilo que eu te falei, um compadre meu, que mora até em Analandia, que é o Ale, abraço pra ele lá, se ele vê o vídeo aí. E a gente começou aí a fazer esse tipo de pescaria, que eu te falei, né? Peguei logo um bagra africano, depois a gente começou a frequentar a Cachoeira do França, acampava lá de final de semana, às vezes, meio de semana, eu conseguia sair, acampava, ficava quatro dias pescando, pegando traíra, pegando black bass, o que entrasse na isca artificial. E a gente ia fazer... Naquela época, a gente tinha aquele conceito de um peixe, comer um peixe, dois peixinhos. Não soltava tudo, mas já soltava, né? Pra você ter ideia. Naquela época. Então, é um orgulho, né? Você evoluir, né? Eu não tenho vergonha de falar. Teve épocas que eu fui pescar tucunaré, pô, fieira de tucunaré. Não precisava daquilo, mas era o que a gente tinha de consciência. Então, eu não tenho vergonha de falar, de mudar, né? Muita gente tem vergonha. Não, não precisa ter vergonha. Todo mundo já fez alguma coisa errada, né? E o importante é a evolução, né? Eu sinto muito isso, assim... Depois que eu realmente comecei a pescar o robalo, né? Porque, meu, no mar, tem dia que... Juro por Deus, cara. Você não aguenta mais pegar peixe. Existe. É cooler e cooler e... E a gente acaba enchendo a caixa, atrás da caixa, é peixe. Aí dá... Come peixe, divide pra alguém, dá pra amigo, vizinho, tal, 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 não sei o quê. Beleza. Aí o tempo passa. Aí você vai começar a trocar de peixe e começa a pegar o robalo, assim. Eu acho que vai fazer uns seis, sete meses que eu não sei nem onde tá o meu cooler. Já mudou o teu jeito, tá vendo? Tipo, cara, é um... E é tão fácil não levar cooler, cara. A gente que mora em apartamento, limpar um cooler dentro do seu box... Meu Deus, o livro. Meu, é... Além da água que gasta, além da sujeira que você vai fazer, e depois pra secar o cooler. Aí outra coisa, né? A gente fala assim... Você quer comer um peixinho? Não critico, não, cara. Come um peixinho. Não vai fazer diferença. Sim, sim. Né? O problema é... Ah, o que pega mata? No robalo, a gente tinha muito problema disso. Pô, peixinho desse tamanho. Sim, sim. Ah, não, paguei um real no camarão, eu quero levar o peixe. É, é isso mesmo. Cara, meu, não tem necessidade. Nesse ponto, eu critico. Desculpa. Sei lá. Por quê? Porque, pô, pega um maiorzinho, traz dois ali, vai sustentar a família, né? Exatamente. Ah, nunca vai acabar no mar. Bem, mas e aí? Né? É o teu esporte, pô. Você tá curtindo. Você não vai e faz um gol e fura a bola. É, exatamente. É verdade. Não é? Você fura a bola? É. Não fura, pô. É o meu conceito, né? Mas já fui um matador. Sim, sim, sim. Eu também. Por isso que eu tô te falando. Você muda se você quiser. Lógico. Né? Mas uma coisa que acontece é isso. Às vezes não é nem isso. Às vezes você começa a pegar um carinho pelo peixe. Pode ser também. É. Tá? Pete antigamente. Chuta um cachorro hoje em dia. Antigamente você não dava bico em cachorro? Ninguém falava nada? Chuta um cachorro e alguém grava. Ah, não era só bica. A gente comia. Olha. Tá falando com o coreano a raiz. Raiz mesmo, né? Não, cara. Mas não é nem isso. Você viu como muda? Sim. Como as coisas mudam? Isso é verdade. Não, mas radicalmente. Mas, né? Sim. Eu acho que... É importante a consciência, né? De cada um que tá pescando assim e fazer a sua parte. Claro. Claro. E só vai aumentando e vai facilitando pra quem gosta de pescar, né? Sim. E eu acho que... É que antigamente também não tinha tanto esse negócio de solte, pesque solte e tal, não sei o que. Hoje, tipo, muita gente está incentivando as pessoas também, né? Então, eu acho que vai mudar. É. A molecada de hoje em dia já não... Nem tem interesse. Quem gosta... Quem entra na pesca moleque, eles não querem nem... É a diversão, né? É a diversão. Eles não querem. Eu lido com a molecada todo dia nos pesqueiros, quando eu vou gravar. Cara, solta logo, solta logo. Aham. Entendeu? Vai morrer, tio. Vai morrer. Ah, vai morrer, vai morrer. É. Então, você já vê que a gente não vai ter problema. O problema são os velhos. 100%. A velha guarda. A velha guarda. Né? Isso é verdade. Mas, pensando nisso, acho que o pesqueiro trouxe essa consciência pra galera do pesque solte, porque já é uma cultura do pesqueiro, né? É. Mudou, né? Deu aquela... Invertida radical, assim. Claro que tem os lagos que você pode levar os peixes. Mas o peixe grande, por exemplo, já foi proibido já há muitos anos, cara. Então, deu essa inversão, assim, radical. E ainda bem, senão tava perdido. Porque hoje em dia fica cada vez mais difícil você arrumar peixe grande, né? É, porque numa outra proporção, lógico, pescar, por exemplo, no canal de Bertioga, o cara vai lá e mata, sei lá, várias matrizes de robalo flash, de 20 quilos. O outro pescador lá vai tentar pegar um de 20 quilos. Vai ser muito difícil, assim, né? E no pesqueiro é a mesma coisa, né? Se o cara vai lá, pega um tamba de 30 quilos e mata. Qual que é a dificuldade depois de pegar outro tamba de 30 quilos? Primeiro que assim, né? Vamos falar de quem gosta de comer. Cara, é horrível a carne. Horrível. Pura gordura, um gosto horrível. Entendeu? Vai lá, pega umas tilapas, é muito melhor. É gostoso. Entendeu? É melhor nesse sentido, né? Mas eu peço que o Sote tá cada vez mais firme, né? Entendeu? Eu acho que mudou bastante, principalmente no cenário nacional. É. Os campeonatos mesmo ajudam bastante. Né? A TV. Acho que a visibilidade de tudo, assim, né? Principalmente vocês, assim, que trabalham com o YouTube, que divulgam o trabalho de vocês, o pessoal, tipo, aprende vendo vocês, né, cara? E a gente sempre fala, se você é influencer ou não, se você tá ajudando uma pessoa, se a pessoa está se inspirando em você, não interessa se você tem um seguidor ou se você tem 15 mil seguidores. É isso aí. É isso aí. Ela te vê como um exemplo. É. E é um perigo isso. É, então. É um perigo. É o que a gente sempre fala, né? Cara, independente do que você faz, mas se você tá trabalhando com gente, você tem que se preocupar com o que você faz, não fala, ah, eu sou assim, assim, assado no YouTube. Fora o que eu faço da minha vida, não interessa você. Não, lógico que interessa, cara. Não interessa, pô. Não adianta você ficar na telinha, não, pesque sorte, pesque sorte, vai lá e vai pescar com os amigos e, tipo, mano, mata a baleia lá e traz pra terra, sabe? Cara, é complicadíssimo isso aí, né? Isso aí não tem nem quem comentar, né? É, sabe, tipo... Por isso que a gente fala, muita gente fala assim, ah, cara, você é você mesmo, né? Uhum. Eu tava até conversando no curso de sábado que eu fiz. Tinha um rapaz perguntando, cara, você é do jeitinho que você é, né? Eu falei, ah, aí eu passei a entender há muitos anos atrás, mas até então eu não entendi o que é eu ser eu mesmo. É eu ser, a pessoa que eu sou lá, eu sou aqui, né? Brincalhão, tal, falo, não, 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 não. Claro que você solta os palavrões perto dos amigos, brincadeira e tal, mas dentro das gravações, como o meu intuito é trazer famílias, né? Principalmente a criançada, as esposas, o linguajar é outro, né? O linguajar tem que ser outro, tem que ser de respeito, tem que tomar um certo cuidado, entendeu? E o linguajar que a gente usa é um linguajar pra família, né? Ô, mano, cada um tem o seu. Eu não tenho, eu não consigo, entendeu? E como tá sendo pra você lidar? Porque já que você trabalha com família, você lida com criança, mulher, e era um público que quando você guiava não tinha tanto, né? Era minoria. Era, mas tinha. Ah, tinha ainda? Tinha, tinha famílias que iam. E é muito legal isso aí, cara. Muito top. E ó, vou te falar, mulher e criança pegava mais peixe que o cara. É lei, é lei, cara. Mas se é lei, cara, no mar é a mesma coisa, cara. Incrível. Fazia tudo que eu pedia, da forma certinha, entendeu? Só eu fiz certo, cara. Levei a minha mulher pra pescar no pior dia possível. E não acompanha nunca mais, né? Nunca mais falou que iria pescar. Não quis? A minha eu tentei fazer isso, eu dancei. Ah, é? Ela não gosta de pesqueiro, cara. Ela gosta de pescar de isca artificial. Caramba, que da hora, velho. Tô te falando, é loucura, né? Entra no barco, trabalha isca e tal, não sei o que. Caramba. Aí virou... Agora não, agora eu não ajudo mais, não. Agora eu roubo os peixes dela. Rebojou o peixe na isca dela, você já cobre lá na hora. Por que você tá pegando hoje? Eu não tô... Tá bom, eu vou te explicar então. Porque reboja na tua isca, já rebojou umas 10 vezes, não pegou, né? Eu meto a meia-água e pego. É lógico. Você tem que se ligar ali também. Ela, assim, filha. Nada é de graça. Nada é de graça. Eu acinei, mas não é assim, né? Ela dá exato. Mas isso aí é muito legal, cara. É muito legal. No pesqueiro tem muito mais. Muito mais. Muito, muito, muito. Isso que é muito legal. É tio Denis pra lá, tio Denis pra cá. Isso aí não tem prazer maior, cara. E criança não mente, né? Se ela não gosta... É verdade. Se ela não gosta, não gosta. Ela não vai te alisar, não, né? É. Não vai te alisar, não. Não tem esse negócio. Eu tô pagando, então eu vou aprender. Não, não quero ficar com ele. Mãe, tô indo embora. É, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Não esconde. É 100% transparente. É. Isso que é legal. Ô, Denis, e quando que foi a virada de tia vinha pra você viver da pesca? Porque até então você trabalhava, né? Com outro... O que que era mesmo? Desculpa. Trabalhava com intercâmbio cultural. Intercâmbio cultural. E de final de semana você guiava? Isso. E quando você virou a chave pra viver 100% da pesca? Cara, eu sempre quis viver da pesca, mas financeiramente não dava, né? Porque o viver da pesca, você pode ser gerente de uma loja e tá vivendo da pesca. Eu queria viver da pesca, mas pescando. Pescando. De alguma forma, pescando. Né? Apresentando. Meu sonho, cara. Meu sonho. Era ser apresentador de TV. Eu sempre fui cara de pau nesse sentido. Podia ver o microfone. Tava lá, cantoria, subia pra fazer karaokê, sabe? Aqueles meio doidos. E eu cheguei a trabalhar no Pesca Alternativa. Quando eu estreei no Pesca Alternativa, com o Lusca ainda, aí eu tive um que procurar com o diretor lá e aí eu saí. E aí eu fui trabalhar, aí eu tinha já... Ah, só pra você entender. Quando eu saí da empresa que eu trabalhei 11 anos, eu fui gerenciar uma marina lá no Guarujá. Que era a Marina Brisa Mares. Aí eu fiquei quatro meses lá, infelizmente não aguentei ficar lá e voltei. Voltei, eu já não fui trabalhar mais naquela empresa. Não tinha. Eu falei, pô, eu vou ter que trabalhar como? Aí, o Metalúrgica Gil, o seu Gil me contratou e a... Você lembra da Kingfisher? Sim. Do Takashi, da Márcia? Eles vendiam um isca artificial. Você trabalhou na Kingfisher? Trabalhei com a King. Trabalhei como representante comercial dentro da Sugoi do centro. Caramba, que legal. Na verdade, assim, não é representante comercial como que é que fala quando a pessoa fica cuidando lá de algumas marcas. Tem um nome lá. Ah, esqueci o nome. É um nome simples de mercado. É, é igual o repositor lá. Só que o que eu fiz? Eu fiz um sistema onde eu ajudava os vendedores e os vendedores me ajudavam vendendo meus produtos. Entendi. Entendeu? E acabou dando tão certo que o pessoal depois da Sugoi, né? Me contratou e eu nunca fui vendedor. Eles me contrataram e criaram um tipo de um... de uma coisa nova lá dentro, né? Que era uma função que não existia. Uma função que não existia. Entendi. Mas você era tipo um consultor. Era um consultor técnico. Entendi. Isso aí. Eu era um consultor técnico da Sugoi. Então, eu ajudava o vendedor a vender a coisa certa. Legal. Então, o cliente realmente confiava no que a gente estava fazendo. E daí em diante eu fui crescendo dentro da empresa. Aí eu virei gerente lá do Aricandu. Eu fiquei dois anos e meio lá. Depois eu fui gerente. Fui promovido para o centro, mas fiquei pouco tempo e saí. E aí fui para a Cia da Pesca. Para a Rei da Pesca. Rei da Pesca. Aí eu gerenciei o site durante cinco meses. Eles compraram a Cia da Pesca do Seasa. Aí eles perguntaram. Quer continuar no site? Não, não, não. Quero. Eu adoro. Contato com pessoas e tal. Não sei o quê. E aí eu fiquei dois anos e meio lá. Foi aí quando surgiu a Fiche TV. O Johnny me ligou. O Johnny Hoffman. Falou. Denis. Você tem que apresentar. Tem que apresentar. Vamos pegar um problema aqui para nós. Eu ia apresentar o que o Nan apresentava. Que era o RBT. O Balbo Black Bass e Traíra. Só que eu não conseguia viajar. Aí eu falei. Johnny, não tem condição. Estou ganhando bem aqui. Estou bem aqui. Estou feliz aqui. Não tem como sair. Não, dá um jeito aí. Aí me ligou. Cinco minutos depois. Dez minutos, vinte minutos depois. Você vai apresentar o Pesca e Pague? Falei. Johnny, o que eu sei de Pesca e Pague? É que eu ensino as pessoas aqui. O que eu levo meus filhos e minha esposa para pescar. Ele falou. Te vira. Aí a gente deu um jeito. Eu gravava de sábado e domingo. Eles me liberavam a segunda-feira. Porque ajudava a loja também nesse sentido. Divulgar. E aí, com toda a desconfiança do início da Fiche TV, que ninguém confiou. Ali foi, realmente, foi batalhado ali, cara. Foi bem complicado. E aí, começamos a crescer e tal, tal. Aí chegou numa época que não dava mais conta. Não tinha como trabalhar nas duas. Aí o pessoal da Fiche fez uma proposta. Treinei uma outra... Coloquei uma outra pessoa. E ele ficou no meu lugar lá como gerente. E eu fui trabalhar na Fiche. E na Fiche eu trabalhava como apresentador e parte comercial. Era onde eu ganhava dinheiro. Entendi. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Porque o Laurence aí, a gente começou junto, né? E uma pergunta. Hoje, a função que você tinha nas lojas de pesca, existe ainda? A função que eu tinha? Não. A função do... Não tem. Então, cara, é uma coisa que faz muita diferença, cara, assim. Porque a gente não representa nenhuma marca. A gente... A gente dá consultoria, assim, vamos falar... Vamos... Queremos pescar de microjig. Vocês podem ajudar? Lógico, a gente ajuda, tal, não sei o que. Qual o material que a gente tem costume de usar. Qual que funciona, qual que não funciona. E cada um com... Acho que cada um sabe quanto pode gastar e acaba comprando, né, cara? Aí, a gente vê as respostas que eles recebem dos vendedores das lojas daqui. Ah, mas me dói um coração. É, é difícil, cara. E não é de hoje, não. Sempre foi assim. Aham. Então, me dói um coração um pouco. Porque, assim, o trabalho que você fazia de você ensinar os vendedores não é a vender. É saber responder as perguntas dos seus clientes. É isso aí. É uma coisa tão simples. Porque não saber, acho que não é culpa dele. Ninguém nasce vendendo e trahar de pesca. Porque eu acho que vendedor é vendedor em tudo quanto é ramo, eu acho, né? Eu acho que você precisa aprender, né? Aí, tipo, é difícil, cara, a gente tentar ajudar, tentar mudar isso, sabe? É. O problema da... Eu trabalhava... Vamos falar, pela Sugoi, né? Sim, sim. Na minha época, eu batalhava muito pra quê? Pessoal do estoque. Eu pegava o pessoal do estoque porque eles poderiam virar vendedores. Sim. Todo mundo entrava ali pra chegar a virar vendedor, ganhar um dinheirinho a mais. Então, eu começava ali de baixo. Aí, a gente fez muito curso. Eu fiz até em pesqueiro mesmo, né? Eu nem apresentava nem nada. Tô falando da época que eu nem apresentava. Era um consultor técnico. Eu levava o pessoal no pesqueiro pra treinar esse pessoal. Cara, eles voltavam no outro dia com uma pilha absurda. Porque, pô, agora eu conheço, agora eu sei. Peguei um peixe. É, o que faz diferença. O cara, ele fala com convicção com o cliente. Sim, sim. E todas as lojas que eu administrei, eu procurava fazer isso com os meus vendedores. Quer ir pescar? Vai pescar tal dia. Exatamente. Ah, mas você pode perder. O pessoal da diretoria fala, pô, mas a gente pode perder esse vendedor. Cara, aí é problema dele. Foi pra uma coisa melhor. A gente que fez errado em alguma coisa. É, exatamente. Eu penso assim, entendeu? Se você tá afim de ganhar mais e eu não posso te pagar, vai embora, cara. Uhum. Não é verdade? Não é isso. Pra que você vai ficar ali perdendo tempo comigo? Eu penso assim. Não, mas você tá treinando a pessoa pra virar uma coisa melhor, né? Claro, evolui. Talvez não é pra você viver o resto da sua vida trabalhando aqui nessa loja, talvez. Talvez você vai conseguir almejar outras coisas, mas você tá dando a oportunidade pra ele. Claro, mas todo ser humano tem que pensar assim. Sim. Se não, ele não cresce na vida, pô. Exatamente. Não é verdade? Não quer prender o cara lá pra ele ficar fazendo a mesma coisa a vida inteira. A vida inteira? É, mas poucas pessoas pensam assim, né? Infelizmente. Sim. Então, por esse lado, eu entendo o que você falou. Então, eu vivi na pele isso aí. É, então. Eu vivi na pele. É, por isso que eu perguntei. Mas eu tentava mudar, né? Eu não sabia que existia essa função. Não existia. É, então. E não existe. Não existe. E continuou sem existir. É, entendeu? Porque, cara, seria um prazer, cara, de entrar numa loja de pesco e perguntar, sabe? Pro vendedor. E aí, quantas vezes você pescou esse ano? É. Quantas vezes você foi pro mar esse ano? É, tem uns que vão, vão por vontade própria e pagam, entendeu? Lógico. Então, esses aí, eles se destacam. É, esses são diferenciados, né? Eles têm esse... O pouco que o cara conhece na área já é, meu... Já ajuda muito, né? Exatamente. Qualquer experiência do cara lá, meu, já... Muito mais credibilidade também pro cliente. Credibilidade. Falou tudo. Esse que é o negócio. A palavra credibilidade. Você pode ser o que for. Se você tem uma credibilidade, o cara confiar no que você tá falando... Sim. Você já tem tudo pra você melhorar suas vendas, nesse sentido. Não, porque... Vamos falar, vai. O preço é tabelado, vai. Você tá comprando um equipamento de 300 reais. 305, 295, não vai fazer diferença pra você, cara. É questão de 5 reais pra mais, 5 reais pra menos. O que vai fazer diferença é... É o cara que eu confio. O atendimento. Exatamente. O atendimento. É isso mesmo. Por isso que existem as lojas físicas ainda, tá? Eu acho, assim, eu trabalho com venda e tal. Assim, o e-commerce super funciona? Eu acho que super funciona. É uma maravilha. E lógico, pena, mas graças à pandemia, eu acredito que deu uma acelerada nas coisas que aqui no Brasil a gente era muito atrás, né? Acelerou em 10 anos, eu acho. Não posso estar enganado. Porém, acredito eu que todas as empresas que trabalham com venda e e-commerce, eles têm que ter uma vitrine física, independente de onde que seja essa vitrine física. Porque se a pessoa quiser experimentar, se a pessoa quiser visitar, você tem que ter um lugar. Pode ser um lugar, você pode ter... Pode ter um showroom, né? Exatamente, sabe? Eu acho muito importante isso, cara. É, isso é muito importante mesmo. Porque atendimento, inteligência artificial, qualquer um faz. E não é prazeroso você ser atendido, escolha a opção, um, dois, três, quatro, cara. Não é prazeroso. Eu acho que no nosso mundo da pesca é pior ainda. É quase impossível, né? É pior ainda. Sim. Que é uma coisa fria, né? Vai acontecer futuramente? Eu acho que vai, né? Acredito que vai. Mas por conta da juventude, né? Cada vez estão mais frios nesse sentido, né? Eu até queria comentar aqui que eu entrei nesse ramo, assim, né? Uns anos atrás, de ter uma CNPJ, de comprar de fabricantes de isca de importadores pra revender. Só que meu intuito surgiu disso porque tinha muitos amigos que acompanhavam minhas pescarias, queriam dicas de pescaria, de material de pesca e minha indicação, né? Então, às vezes, eu indicava uma loja aqui, uma loja aqui, uma loja aqui e comecei a aglomerar essas coisas comigo pra poder vender pra galera. E daí o que eu senti, né? Que às vezes a galera não quer entrar no site e escolher por conta própria. Eles querem saber da minha experiência, né? Do que que eu tive mais ação, qual que foi o meu estilo de trabalho, essas coisas. Então, isso do físico, assim, faz muita diferença, né? Ah, não, faz isso. Por isso que eu falei, falei. Não morreu ainda por conta disso. A necessidade da pessoa mesmo, do pescador. Isso é muito importante. Você dar uma assessoria pra pessoa é absurdo. É meio caminhandado. Não, e é prazeroso, não é? É prazeroso. É você pegar... Quando você vê a evolução. Você pegar 20, 25, 30 pessoas. Cara, eu vou dizer pra você. Aí que você vê que a pessoa não sabe pescar mesmo. Entendeu? E não é nada. É porque a pessoa não sabe. Só que tem o ego. Uhum. Ela nunca vai te falar. Sim, sim. Só que quando eu faço o curso na beira de um tanque, eu não sou bobo. Eu fico assim, ó. Ô, precisa de algum assim. Não, tá tudo certo. Tudo certo. Esse eu fico de olho. Aham. Tudo certo. Pode ser o cara mais bambamã que existe. Cara, é o pior. É o cara que não vai levantar a mão por nem a pauna. O cara que fala que é bom, cara, pode esquecer, meu. Por isso que eu falo esse negócio de mestre. Não existe, cara. Esse negócio de mestre ser o cara o mais top. Não, o cara pode ser o cara ali. Sim. Mas pelo carinho, agora o cara falar que sabe tudo, sem desculpa, cara. Na pescaria, eu acho que o sabe tudo não existe. Todo dia você aprende. No nosso vocabulário não existe sabe tudo. Eu vejo cada coisa nos pesqueiros. Você falando de pesqueiros, imagina com isca artificial. Você fala assim, cara, não pode ser isso. Meu Deus do céu. Aí você fala, meu, o cara pegando com uma isca ali que você fala, Jesus Cristo, cara. E aí você fala, pô, mais uma na minha lista. Entendeu? Exatamente. Aí você fala, pô, isca artificial é difícil pra caramba. Quando eu entrei no pesqueiro, eu falei, nossa, eu vou tirar de letra um lago desse tamaninho aqui, assim, ó. Vou jogar uma salsicha, vai pegar. É só esperar. Meringano. Meu amigo, os caras dão risada. Eu levo carrinho, bolsas e não sei o que, deixo do meu lado e não sei o que. Os caras ficam olhando e falam, cara, esse cara é maluco, velho. Aí você fala, caramba, o cara pescando com uma isquinha só, como que pode? Não vai pegar. Não, mas aí você fala, pô, pegou, mas tem cara que não pega nada, cara. É verdade. E eu não aguento ver aquilo. Eu tenho que parar minha gravação, parar minha pescaria e ir lá. Você tem que dar o help lá, né, cara? Não, eu faço isso por amor, não é? Eu gosto. Você fica agoniado. Eu fico agoniado, não aguento, sabe? Até então eu já passei no lago inteiro, cumprimentei todo mundo, já criei uma amizade, vamos dizer assim com a pessoa, pô, aquele cara, nem conheço o cara, muitas vezes a pessoa não me conhece mesmo, não é obrigado a me conhecer, né? Não é, pô, tá pescando ali, quem é que é que eles é ruela que o cara tá tirando foto, feinho, baixinho, quem é que é que é que é o Romário? Você passa ali, cumprimenta todo mundo, você já abre uma porta. Sim. Aí você tá desse lado de cá, pegando peixe, tem um cara do teu lado, do outro lado, pô, todo mundo batendo, pá, pum, trocando ideia, pum, 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 descobriu. O outro do outro lado não pegando nada, daqui a pouco eu começo a dar voto de novo, conversar, pô, pegando assim, tá bom? Pô, como que tá pegando lá, Denis? Ela tá assim, ela tá assada. Ou, às vezes, me ajudam. Sim. Ô, Denis, pô, tá aqui uma isca, tô aqui, ó, usa aqui, tal, não sei o quê. Isso é tão bom, cara. Pô. Tão bom. Não, acho que troca de conhecimento é... É primordial. É, muito gostoso. Em todos os níveis. É a mesma coisa, porque você fica feliz, porque o cara tá pegando, e o cara também fica feliz porque você tá pegando o peixe, entendeu? É. O legal da esportividade, eu acho que é isso, entendeu? E outra coisa, é bom pro mercado. É. Esse final de semana, no sábado, eu fui fazer o curso, tinha o pai e o filho pescando de molinete. Pô, eles pegando um tamba atrás do outro, cara. E a gente num lugar que não tava batendo nada. Daqui a pouco eu falei pra ele, posso trazer um... Ah, Denis, vai, pode trazer a galera pra cá. Aí ele falou pra mim, eu perguntei, você não pesca de carretilha? Cara, perguntei pra eu perguntar. Ah, não, perguntei assim, nem perguntei, eu perguntei, você tem alguma dúvida de alguma coisa? Ele falou, Denis, eu vou ser sincero, velho, eu não aguento carretilha, eu pesco de molinete aqui, mas eu falei, ah, Roberto, posso, se você me permitir, eu trouxe dois conjuntos lá, quer que eu ensino você? Não vai te atrapalhar? Eu falei, não, depois do almoço eu venho aqui, porque eu já dei instrução pra galera, o pessoal tá se divertindo, tá pegando uns peixinhos. Eu venho aqui, você não liga? Ele, pô, cara. Sério? Eu falei, cara, em três dias que eu ficar aqui com você, você vai saber. Ele, ô, tô louco? Falei, não, cara, você me dá 20 minutos? Ah, 20 minutos? Falei, ou menos, depende de vocês. Montei, construí, como eu fazia na loja, bonitinho, não deu nem ele, nem o filho dele nenhuma cabeleira. Sabe o que eles vão fazer? Comprar carretilha. Falei pra eles, falei o seguinte, não deixe de pescar de molinete, não importa, o jeito que você pesca, o importante é você estar pescando, tá? Se alguém falar pra você que você não sabe pescar porque você tá pescando de molinete, dá quebra-vara na cabeça do cara. Exatamente. Tá? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu amo pescar de molinete também. Pô, sério, sério. Só que, vou te mostrar as facilidades. Sim. Aí você decide. Porque não adianta você forçar a barra. Mas ninguém, né? Mas você desbloqueou uma trava do cara. Você é louco, quebrou um parafuso que tinha ali travando ele. Ele, cara, mandou uma mensagem hoje de manhã agradecendo. Que legal. Isso não tem prazer maior. E o filho dele? Caramba. Ele vai gastar uma nota, né, coitado? As boas agradecem. Pesco de carretilha. Pô, e o cara é gente boa, cara. Aí todo mundo tava lá, levei todo mundo pro lado que tava batendo os tambas, salvou o curso. Que da hora, meu. Porque o curso é um curso, vamos dizer. Pescando com o Denis Garba, mas é um curso, cara. Eu não pesco. Não pesco. Eu fico instruindo, trocando isca do cara, vendo profundidade, olhando o que tá pegando mais, o que tá pegando menos. Passa a ideia pro outro, veja o que tá com dificuldade, monta o chicote, mostra as facilidades. O cara fala, caramba, você não para um minuto baixinho. É, por isso que eu tô com o pé todo ferrado. Mas você pesca. Você pesca pelo seu slogan que você falou. É, não. Através das pessoas. A felicidade. Que legal. Você recebeu uma mensagem da pessoa, mano, é o melhor curso da minha vida. Ô, cara. É, é gostoso. É isso. Não é gostoso. É muito bom, cara. Não é um ego. É uma felicidade. Uma alegria. Você sabe assim, não é só pelo dinheiro. Tem vezes que eu falo pro cara, vai lá, vai no curso lá. Não é, porque a gente fez um workshop ano passado, em maio, né? A gente foi muito prazeroso, cara. A gente fez embarcado. Então, só tinha 10 pessoas, mas assim, eu acho que, tipo, até eu aprendi bastante. Eu acho que nunca fiz tanto líder, nó de líder na minha vida. Pegou mais prática. Muito mais, velho. Ajudando pessoas, a gente consegue, né? Descobrir várias coisas, assim. Sim. O jeito dele, ele tá pegando peixe, mas você não tá pegando. Mas nenhum dos dois tá usando a técnica que eu pedi pra ensinar. Mas ele tá pegando peixe pra caramba ali, velho. Eu fico olhando. É assim que ele trabalha. Olha ele lá. É, mas é, sabe? Mas é. É, é o mesmo sentido de eu trazer a galera pra pescar ali no lugar. Mas se traz um cara e não mostra a técnica pra ele, não ia pegar os tambacus. Exatamente. Você entendeu? Então, ó, muda aqui, ó, chicote. Eu tô montando pra você, tá aqui, ó, miçanga tal. Cada um tem sua dificuldade. É assim, tem que ser lá, blá, blá, blá. Eu cevava pro pessoal, deixava cevando, cevando, cevando. Ó, joga ali agora. Cara, caramba, mordomia, hein? Mas não é, cara. É a felicidade das pessoas. Mas é. Mas por conta do quê? Da gentileza minha com o cara. O cara falou, não, vem aqui, pô. E ele tava no curso, é que ele não tinha espaço mais ali, ele ficou do outro lado. Entendi. E aí ele tava num lugar que os tambacus encostaram. Olha só. Ele podia muito bem falar não. Não. Eu vim aqui e vou pescar aqui. Eu tô bem aqui. Não, ele falou assim, não, né? A gente pode, não sei o quê. Aí ele falava assim, eu vou te cobrar, hein? Eu falei, ah, e o curso da carretilha? Ele, não, tá pago. Brincando, né? Mas isso é tão bom, cara. Essa interação, né? Com as pessoas é uma coisa, ah, não tem, é difícil de... Só quem me conhece mesmo há muitos anos que fala, pô, é verdade isso aí. Eu amo fazer isso, cara. Amo, amo, amo. É da sua pessoa mesmo. É, eu adoro, cara. Eu sou eu mesmo. É bem isso mesmo. É que não tem lugar pra tropeçar aqui, senão... Ô, Denis, a gente quer conhecer um pouco mais do seu curso. Me conta pra gente como que funciona o seu curso, como que é feito. Eu tenho três tipos, né? Tipo assim, um workshop que eu faço nas lojas. Sim. Que daí eu monto o telão, levo tudo prontinho. Mostro bastante técnica de pesca e tal, mas é pra loja mesmo, pra evento dentro de lojas ou em algum lugar mais fechado. É, tem um curso particular, que seriam pra até cinco pessoas, que daí o pessoal paga um X lá e vai até cinco pessoas. Então é mais particularzão mesmo, assim, dá pra dar mais atenção. E tem o que tem acima de 20 pessoas, né? Que é o que eu sempre tô fazendo, né? Deu uma paradinha por conta da lesão no pé, mas eu sempre tô fazendo e sempre deu muito certo. Na faixa de 30 pessoas normalmente vão no curso, né? Então eu fico dando atenção na beira pra todo mundo, não pesco, tá? E tem um curso online que a gente tá terminando de gravar agora, a gente começou a vender, mas fazer um teste, né? Terminando de gravar todas as etapas lá, até meu filho que coordena isso aí, e a gente vai relançar ele de novo. Então são esses cursos que eu tenho ainda. É o único curso de pesca online de pesqueiros no Brasil, só que ainda não lançamos firme ainda, sabe? Ah, mas... E o pessoal que te procura pra fazer os cursos, eles têm foco em algum peixe específico? Não. É? Vão aprender, cara. Isso que é legal. Entendi. Isso que é muito legal. E assim, não tenho dor de cabeça nenhuma. Sabe por quê? Porque como é um curso, as pessoas que acham que sabem tudo nunca vão. Entendi. Entendeu? Mas é muito legal isso, cara. Top. Top, eu amo. Pra qualquer coisa que a pessoa faz é novo, é prazeroso, é gostoso. Só que virou uma coisa tão legal que eu tenho clientes, vamos dizer assim, que vão no curso desde o primeiro. Entendi. Não é nem mais curso pra eles. É tipo, diversão. Eles vão lá se divertir. Que legal. Por quê? Porque eu tô lá brincando, tem os brindes, tem toda uma interatividade. A atmosfera toda, né? A atmosfera toda. A galera curte. E às vezes eu gravo pra pôr no meu canal no YouTube. Sabe? Então, a galera curte. Então, tem muita gente que vai, só que já tá 5, 10 cursos lá participando e... É pela resenha, né? É pela resenha. Que da hora, cara. É muito bom isso. A galera acaba fazendo amizade também, né? Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo mesmo propósito. Um chama o outro. É, isso é legal. Às vezes é grupo de igreja, pra você ter ideia. Que da hora. Você acredita. Da hora. Incrível, cara. Grupo de igreja. O Polilo mesmo, que é um amigão nosso lá. Amigo já. Você se torna amigo, né? Não, chama a galera da igreja. Da igreja? Não, tem um monte de pescador lá. Os caras vão. Rapaz, era 15 pessoas só da igreja dele. Caramba, que da hora. É engraçado demais. Aí vira teu domingo, né? E é um barato. Aí falta a vaga. Eu cobro bem barato. Eu cobro bem barato mesmo, porque eu ganho na quantidade de pessoas. Eu sofro, sofro. No final do dia, eu tô... Moído. Moído é pouco, cara. Moído é pouco. É verdade mesmo. Porque é prazeroso, mas é cansativo. Porque você não para, né? Aí eu demoro duas horas e meia pra chegar no último. Tem vezes que eu não tomo nem água. Tomo uma aguinha ali, olha lá, porque não dá tempo de sair. Volto e começo a dar atenção de novo pro pessoal. Depois do almoço e tal, que eu vou deixando um ou outro que tá mais à vontade, já sabe pescar e tal. Aí começa o quê? Eu fazer com que quem não pegou peixinho ainda pegue. Você começa a focar nas pessoas. Focar nas pessoas ali, entendeu? Pra pessoa pegar um peixinho também, porque não é só o curso em si, né? Tem que se divertir. Então é basicamente isso. Bem light, bem divertido. Tem nada de obrigação, sabe? De que horas até que horas? Da hora que abre o pesqueiro, fechar o pesqueiro. Tem vezes que o pesqueiro até libera pra mim, a galera foi embora. Fica até mais tarde aí, dentes. Ah, olha. Cara, que legal. É pra pegar umas pirarara, pra pegar uma conversa com eles, né? Pode. Ah, não. Só fala pro pessoal acertar a conta aqui, daí não vou ter ninguém ali. Pode, pode. Pode ficar. É isso que é legal, né? E eu faço nos pesqueiros que eu tenho um contrato, que as gravações eu faço só nos lugares que eu tenho um contrato, né? Então, falando em contrato, hoje, o influenciador, Denis Garbo, quais são as marcas que... Digital. Digital. Quais são as marcas que patrocinam... Cara, eu vou passar até vergonha aqui agora, eu não posso esquecer não, mano. Vou pegar meu celular ali. Vou pegar a cola. Eu entrei no Instagram do Denis, daí tinha lá aquele destaque lá de patrocinadores, eu entrei, cara, tinha um monte assim, falei, caramba, velho. Ai, graças a Deus, cara. Eu saí da Fiche TV, né, e a maioria veio comigo. Entendi. E assim, não só eles, mas os pesqueiros também, a maioria continua. Eu não consigo dar conta de colocar mais pesqueiros, por conta do... Não dá, faz um trabalho mal feito. Sim. Então, eu prefiro ter uma quantidade de pesqueiros do que... E uma quantidade, tipo, tem cara de massa que me liga, não. Puta, cara, só tenho essa. Não, mas eu pago mais. Desculpa, cara. Não dá. Não é nem por isso. Se põe no lugar, espero que você compreenda. Sabe, eu tento ser o mais correto possível. Porque esse mercado, cara, é muito complicado. Você fez um negocinho errado, acabou. Então, eu tento fazer o mais correto possível. Eu não sou um cara 100%, que não dá pra agradar todo mundo. Mas eu procuro ser 100%, entendeu? Ó, o meu principal patrocinador é a Maruri. Certo. Nossa, me ajudam demais, assim, em todos os sentidos. Até na parte de marketing, pra você ter ideia. Faca na rede. Massa da Boa. EBF, que tá há muito tempo. Massa da Boa também, há muitos anos comigo. Badfish, que são os tênis, sapatilhas. Eu tenho apoio, que são suportes de vara. Tem coisas menores, né? O Claudio Amara e Iscas Vivas, que é de iscas vivas. Que é uma coisa que a gente usa muito nos pesqueiros, né? Que legal. Então, faz uma diferença. Tem a Lurimaker, que é a única de isca artificial que eu tenho. Que são jigs. Eu não tenho patrocínio de isca artificial. Jigs. Eu que escolhi isso. Uhum. Tá? Depois eu explico pra vocês. Jig e jig. Porque é uma coisa simples, né? Uma coisa mais... E ele faz uns jigs bem legais. Eu tenho a Miramar também, muitos anos comigo, Tadeu. Que faz os passaguás, os tapetes, né? Pra colocar o peixe, que é primordial, né? Ah, aqueles tapetes de EVA? Não, não. Não é EVA? Tapetinho mesmo de... Simples, né? De... Do mesmo material que faz o passaguá, faz o tapete. Ah, entendi, entendi. Mas tem vários outros que faz de pano, etc. Mas pra proteção do peixe mesmo, né? Entendi. E cada vez estão cuidando mais do peixe. Lizard também é parte de acessórios, né? Muito top. Também tá comigo há um tempo. Bom, acho que aproveitar, né? Agora o... O engate com os patrocinadores. A gente recebeu duas marcas indicadas pelo Denis. E que estão apoiando o nosso projeto também. Eu agradeço muito. Que a massa... Vamos falar da massa que você usa no pesqueiro hoje. Que é a massa da boa. Isso aí, ó. Ó, e tá na mão. Ó, chique. Qual que é o diferencial? Cara, na verdade a massa da boa... A vantagem deles é que eles têm muita essência. Né? E dentro do pesqueiro, por incrível que pareça, faz a diferença, cara. Às vezes você pega uma massa, por exemplo, de uma... Que nem aqui, ó. Camarão. Eu adoro usar a essência de camarão. Camarão? E funciona em muitos pesqueiros. Mas tem tradicional, não sei qual que é essa aí. É que é tradicional. Tradicional. Tem banana. Cada pesqueiro que você vai, muitas vezes a essência vai fazer a diferença no peixe pegar ou não. Pra você ter ideia. E a gente achar antigamente, joga e vai pegar. Não, cara. É incrível, né? É incrível. Que nem... Quer ver? Posso pegar aqui? Lógico, fica à vontade. Opa. Ó, goiaba, tradicional, coco, P40, camarão, blue ice. Então é tanta essência que às vezes o cara fala, nossa senhora, precisa disso. Eu levo tudo e mais um pouco. Entendeu? Porque eu não sei o dia, o lugar, como vai estar, como vai estar pegando. Sabe? E é tudo pela alimentação do peixe, muitas vezes. Às vezes é a cor, cara. Às vezes você fala o azul, Denis. Às vezes eu uso uma anteninha em cima, azul, rosa, cor de abóbora, vermelha, pega. Então faz a diferença realmente. E não só as essências, no caso, mas assim, as massas que eu trouxe pra vocês também, aquelas de fazer com a água do lago, lá do próprio lago, também faz uma diferença danada. Se você tem que fazer com a água do lago, tem que usar uma que é panetone, que é mais doce, ou uma carnívora, entendeu? Tem um sete massas, que ele mistura sete massas e põe ali. Então tem muita coisa que você tem que ir testando e vendo no pesqueiro qual que vai funcionar. E é batata, você tem que testar mesmo. O cara vai com um tipo de massa, parece que não vira, cara. É incrível. Você fala, caramba, brincadeira. É igual o escarticiel, né? Você precisa ter, então, é um leque, né? Pra você usar, né? Isso mesmo. É incrível, cara. Você vê como que são as coisas, né? Aí você fala, não, é fácil, né? Nossa, cara. Meu, sabe um negócio engraçado, o Jim, que tava lembrando? Lembra que eu falei do meu primo, Alan? Sim. Ele é muito engraçado. Inclusive, ele é um super fã de você aí. Manda um abraço pro Alan. Fala, Alan! Beleza, meu irmão? Uma hora a gente pesca junto, aí vamos gravar junto, pô. Levar o André também pra aprender. Aprender, aprender. Ele é um super pescador de pesqueiro. E eu fui pra praia com ele esse final de semana. Daí eu falei pra ele, assim, eu vou fazer com você um pincho rápido aqui, só pra gente passar o tempo, né? Daí eu perguntei pra ele, assim, isso que é natural ou artificial? Eu falei, não, isso que é natural. E, viva ou morta? Daí ele falou, cara, já foi vivo um dia. Eu falei, como assim, cara? É, porque tem ração de peixe, né? Então o peixe já foi vivo um dia. E agora eu vi. Você viu aí? Tem de camarão, tem as coisas. Tô falando, cara. Tem uns trecos que você fala, nossa, tem uns que é mais podre ainda. Deus me lhe. Queijo. É, não, um treco louco. O cheiro deve ser uma delícia, cara. Nossa, linda. Nossa senhora, tem umas massas que você fala, Jesus. E funciona, cara. E funciona. Incrível, cara. Incrível. Fora as que você mistura, né? Você pega a própria massa e mistura com um outro tipo de massa, um pouco mais dura, pra dar liga pra isso, pra aquilo. É muito segredo. É muito segredo. Cara, é muito segredinho. Não é segredo, tô dizendo assim. É muita coisinha pra você testar, sabe? E as massas da boa pros cardumeiros, né? Nossos cardumeiros que gostam dessa pescaria de pesqueira, a gente vai fazer o sorteio depois. Oh, aí sim. Pro pessoal poder usar. Ó, kit completo aí, ó. Caramba, esse daí é um super belo. Beleza? E tem mais as massas lá também. Tem, tem, tem. Tem as massas, ó. O pessoal vai conseguir se divertir um pouquinho. Vai, vai. Vou testar a me aventurar um pouquinho também. Não, o dia é, vamos marcar, pô. A gente vai, marca aí e vambora, vamos se divertir. Dá pra fazer um conto. Vamos gravar comigo. Bora. Olha aí, se você quiser, vamos falar, a gente faz. Puta, que legal. Imagina, aprendendo a pescar com o Denis Garmin. Nossa, então, bora fazer. Falar assim que eu não tenho vergonha de falar. Carretilha é difícil, hein? Por quê? Eu sou do molinete, cara. Você tá zoando? Eu pincho o galhado. Eu pincho o galhado de molinete. Você tá falando sério? Eu tô falando sério. Você vai precisar destravar o parafuso aqui também. Eu também. Ah, não é mesmo? Sim, eu sempre usei molinete. Não, eu amo pescar de molinete com escar artificial. A mulher dá risada. Que eu coloco nos lugares que quase não, né? Eu gosto muito. Eu adoro. É que eu sempre aprendi a usar no molinete e tal, não sei o que. E, não sei, até hoje, eu vou pescar de galhado. É só eu pescando de molinete. Ah, mas de boa. Se você se dá bem, tá ótimo. Põe num lugar que... Bom, tá ótimo. O problema é velocidade de recolhimento, entendeu? Tem todas... Algumas coisinhas. Mas... Precisão também na carretilha. O pessoal fala que a carretilha te dá bem mais, né? Cara, eu tenho uma precisão muito boa no molinete que eu gosto muito. É questão de uso, né? Isso é verdade. Quanto mais você fazer, melhor você fica naquilo. Não é que eu sou o rei do pesqueiro. Não. Quanto mais tempo eu tô no lugar, né? Pescando, mais eu tô aprendendo, né? Isso é verdade. Entendeu? Isso é prática. Tempo de água, né? Tempo de água, isso mesmo. Então, não adianta. É uma coisa que... Se você curte, tá bom, filho. Tá bom demais. E muitos dos macetes sem ensinando o seu curso, então? O curso... O online, sim. No dia de evento, por exemplo, de curso na beira, é de acordo com o que o pesqueiro precisa. Tá. Entendeu? Não é que eu vou ensinar tudo. É o que tá pegando, a gente vai lá e... Uhum. Eu dou mais atenção em montagem e arremesso, que é uma coisa que a galera sofre. Sofre bastante, né? Sofre muito, cara. Muita gente não pega peixe por conta dos arremessos em pesqueiro. Chegar no lugar que o peixe tá... Ah, não é arremessar em qualquer lugar, né? Não, não. O peixe tá acostumado a sempre receber a ração, receber que eu tô dizendo que a boia bate lá e deixa a ração lá. A boia ceva... Ah, ó. Boias vagalume também, do Alê. Boia vagalume. E você joga a boia. Ceva, 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 ceva. Sempre naquele lugar. O peixe tá mais acostumado ali. Então, você tem que chegar naquela distância. E normalmente não é perto, é longe. Hum, entendi. Entendeu? Então, o pessoal sofre bastante com isso também. Pô, legal, né? É interessante. É muita coisa que a gente tem que aprender, sim. Não, cara, e o pessoal fala, né? Não, pesqueiro. Pegar peixe em pesqueiro. É mó fácil, qualquer graça, velho. Ô, mano. Eu desafio. Eu falei, não muda nada. Não muda nada. Não, eu desafio, cara. De verdade, eu tô falando como um pescador de isca artificial, tá? Sim. Que eu poderia muito bem... Eu falei isso no começo. Aham. Quebrei as pernas. Quebrei as pernas. O Denis, que é um pescador super experiente, viveu 12 anos do Black Bass, teve dificuldade, cara. Tô falando pra você. E tenho dificuldade até hoje. Uhum. Não tô falando pra você que vai lá e acerta... Eu falo, ah, não, o Denis parece que chama os peixes. Não, cara. Eu fico prestando atenção no que tá acontecendo. Ah, que nem fala assim, ah, o vento tá pra lá, a ração tá indo pra lá. Aquilo funciona. É um negócio do outro mundo. Sim. Ah, o sol tá pino, vamos afundar um pouco mais. É mais ou menos isso que a gente faz na isca artificial. Então, essa bagagem toda de ficar mudando vem das iscas artificiais, né? Sim. O de não parar de tentar. Não parar de tentar. É. Porque esse é o mal do pescador. Essa é verdade. E a culpa nunca é do cara. A culpa é da natureza, é do pesqueiro, é do guia. O desgrama. Pirangueiro. Matar o pirangueiro. O cara não fez nada que o guia falou. Aham. Né? Ele sai reclamando. Esse é o pior. Esse é o pior cliente. Meu Jesus Cristo. Deus, Pai. Nossa. É dureza, viu, cara? É dureza. Ô, Denis, a gente tava conversando nos bastidores que tem uma linha de produtos que você assinou? Ai, não acredito. Cara, eu esqueci isso aí, meu. Ai, meu Deus. Tava comigo, cara, lá em casa, velho. O que é que eu faço? A gente não ia mostrar hoje? Não. Mas peraí, eu acho que eu vou dar um jeito. Tem como? Tem. Ah, mesmo? Peraí. Falei? Vocês acham que eu sou bom de pesca, rapaz? Pô, o cara é bom de mágica também. Pô, eu não ia passar vergonha, né? Ah, então agora eu entendi nos cursos. É. Você vai pegar peixe agora. Pra parecer você. É isso, né? É isso. Tá vendo, galera? Eu sou bom nisso também. Aparece o peixe lá. Cara, olha que legal, Denis. Ó, brincadeiras à parte aí. Esse é o material DBF, né? Que tem os produtos... Se quiser explicar um pouquinho os materiais. Ah, legal. Tem os produtos pra proteção de molinete. Os produtos pra proteção de carretilha também, tá? Acho que tem aí algum, né? Esse aqui é o de carretilha? É, esse é o de carretilha, tá? Protetor de carretilha. Tem toda uma linha de acessórios, né? Tem a... Essa aqui que eu acho muito top, pessoal. Que é o juntador de varas. Isso aqui você coloca a vara montada. Basicamente metade, né? Vamos falar de pesqueiro, né? Metade das varas. Porque normalmente as varas são longas. Então se divide em duas ali. Coloca até com a carretilha ou com o molinete. Colocou a arma, carrega nas costas aqui assim. Entendi. Muito top. Muito top mesmo. Vou abrir rapidinho aqui. Sim, sim. Só pra mostrar pra vocês. Falei que eu sou desastrado. Vocês acham que eu sou nos vídeos? Ah, esse daí é tipo o apoiador no ombro? Isso, aí você apoia no ombro. Caramba, é tipo um Transformers. Ó. Você vai... Você trava aqui. Ah, entendi. Você segura as varas. Isso, é um segurador de vara e você coloca. Trava aqui, trava aqui, põe no ombro. Parte de cima, né? Sim, pra prender as varas. Nossa, que legal, velho. Bem legal. Isso aqui vocês vão fazer sorteio também? Vou. O pessoal tá bem, cara. Aqui dá pra aumentar, viu, galera? Não é desse tamanho, não. Pode aumentar. Pros... Pessoal que tem dois metros, né? Dois metros de altura. Esse aqui é pro anão, que nem eu sou. É pro anãozinho, serve. Tá vendo? Ó, que top, hein? Então é um juntador de varas. Bem legal também. E, Dani, eu vi que tem um diferencial no... No... Na proteção de molinete? Tem. É uma coisa que eu pedi pro pessoal do EBF fazer lá. Foram essas... Essas aberturas. Aqui bem na lateral, né? Na parte de trás aqui. Por quê? Porque você transporta o seu molinete montado na vara. Você coloca o... A manivela aqui. Você não precisa... Ah, entendi. Entendi. Normalmente a gente não tira aqui e tal, dobrar ela. Não, aqui você transporta ela com a manivela pra fora. Então é mais prático. Tirou ali, já começa a pescaria. Puta, pra pescador fomir é a melhor coisa. Não, você acha que eu não pedi isso por quê? Você acha que foi o quê? E a bolsa, né? Que foi um sucesso, graças a Deus. A gente... Eu imaginei uma bolsa grande, né? Que não tem no mercado, na verdade. Uma bolsa gigante. Essa aqui cabe sete estojos. O que que eu pensei? Eu vou muito pra Amazônia gravar e tudo mais. Eu tenho que levar muita coisa. Muita isso, que é viciado, que nem eu falei pra vocês no começo. Então cabe sete estojos aqui dentro. E logo, logo tem a nova aí, que é uma... Vai ficar top também, viu? De um tecido diferente. Vai ser bem legal também. Então é uma bolsa diferenciada, né? Ela é a prova d'água. Ela não é totalmente a prova d'água, né? Ela é o tecido aqui por conta do... Dessa parte do zíper. Mas caiu aí até parte de... Varar ela com alguma coisa. Já dificulta porque o tecido, ele é... Por dentro, ele é protegido também. Resistente, né? Resistente. Olha. Tá? Tem bastante coisa. Ah, tem os dividores. Isso cabe coisa, viu? Que legal, mano. Não, essa parte de cima aí que tem o zíper bem legal, né? O zíper também. Aqui é o líder, né? É. Eu coloco todos os líderes. Eu coloco alicate também. Então eu uso tanto pra pesqueiro, quanto pras minhas viagens de pescaria e disco artificial. Eu já levo uma bolsa só. Tem gente que usa até pra colocar roupa, cara. Junto com a caixa de pesca? Sim, faz super sentido. Amigo meu mandando foto pra mim, não deu risada. Então acho que o pessoal, a gente vai fazer um kit Denis Garbo aqui junto com a EBF. Cheque, ó. Sortear também pro nosso cardume. Rapaz, vocês vão passar bem, ó. É, caramba. Vocês vão querer que eu volte aqui mais vezes, né? Top demais, viu? E não tinha um negócio comprido, grande, assim? Ah, é verdade. Tem um negócio bem legal. Acho que tá por aí por trás, né? Chegou aí. É, porque quando você mentalizou, ouviu um negócio aqui atrás. Ah, então caiu por aí, ó. Ó, galera, isso aqui é legal. Que isso aqui é um porta-vara, tá? Ó, ele é mais duro, né? Isso aqui eu uso muito pra minhas varas de ultralight, e as minhas varas telescópicas, né? Porque eu gosto bastante de pescar de ultralight. Então você pode transportar ele, inclusive dá pra colocar coisa aqui também, ó. Travando aqui, ó. Entendi. Nessa lateral ali tem uma base, você pode transportar ele aqui até montado, se você quiser, ó. Travando, ó. Nossa, cabe bastante coisa aqui. Cabe bastante coisa, bem interessante. É, e dá pra colocar um aqui, ó. Aqui você também pode travar, ó. Colocar o teu nome aqui, alguma coisa, né? Muito legal. Tem muita coisa, a IBF fez bastante coisa aí. Não é só bolsa, não. Tem muita coisa, porta-varas. Vai pro sorteio também, legal? Vai, certeza, galera. Claro, tem mais uma bolsinha que eu acho que vocês vão querer pegar, não vão querer soltear. Não, não, vai ficar retido, hein? Vai ficar retido. Foi pra Curitiba. Mas legal, obrigado pela oportunidade de mostrar aí também, né? Não, que isso, eu acho... É que é super importante, assim, né? Porque são equipamentos, acessórios para pesca, né? Então, tipo, não é vara, não é molinete, mas são coisas que a gente precisa. É, 90% ou mais das pessoas precisam desse tipo de acessório, né? Bolsa, por exemplo, né? As bolsas, eles têm uma variedade grande, tem pochete, tem muita coisa. É legal que o seu toque lá, né? Suas dicas pra confeccionar, né? Isso, deu muito certo essa bolsa justamente pelo tamanho. O pessoal gostou muito, cara. Vendeu bastante. Tanto que a gente resolveu manter o tamanho dela, mudando só o layout que depois aí... Sim, tipo, a gente vai lançar. Você tá pensando pra usar isso, pra eles querem de roubá-lo. Porque eu tô levando os estojos aqui, separar alguma coisa. Não, mas isso aí, nossa, é show. E é leve, né, cara? Não é pesado. Eles me chamam de destruidor. Lá. Eles falam que se tiver que passar em algum teste, tem que ser na minha mão. Ah, entendi. E é verdade, cara. Você não é elogiando, não. Mas ali foi feito, tipo assim, eu quero um negócio resistente, porque eu carrego material. Entendeu? E eu tenho material de gravação, tudo. Então eu não posso ficar com muita coisa. Então essa bolsa salvou nesse sentido, né? As iscas artificiais vão tudo ali. E é pesado, cara. Pesado mesmo. Aguenta, então. Aguenta. Isso você pode confiar que aguenta mesmo. Eu falo porque é meu nome, né? É credibilidade, lembra? Credibilidade, entendeu? Muito show de bola. Show de bola, então, galera. Pra quem aí não segue ainda no Instagram, qual que é o Instagram da EBF? EBF Pesca, né? E Massa da Boa. Segue lá, então, EBF Pesca, Massa da Boa. E também o do nosso super convidado aqui. Denis Garbo O. O de oficial. Muito boa. Já vão perguntar, né? É isso aí, galera. A prestigia é lá, então, hein? Denis, a gente tem um quadro aqui no nosso programa que é as perguntas do Cardume Fishing Stories. O Cardume Fishing Stories, pra quem não conhece, é a nossa comunidade de membros do Fishing Stories, né? Então a galera que acompanha a gente um pouco mais de perto, nos conteúdos exclusivos. Inclusive, eles ficam sabendo com antecedência quem é o próximo convidado do Pirola Cash, né? Então, teve uma galerinha aí que teve esse acesso, ficou sabendo que o Denis Garbo ia vir hoje no Pirola Cash e mandaram a Brava. Eu vou deixar o Xim aí pra fazer a primeira pergunta pro Denis. Já começa com a Brava? É um japonêsinho um pouquinho mais escuro, assim, do que o normal. Ele é conhecido hoje como Ramapesca, né? O Instagram dele. Ele tá perguntando, né? O Denis era pirangueiro top de peixe verde. Pirangueiro? Filha da mãe. Toda vez que eu experimentava uma isca diferente, ele falava que não ia funcionar. E daí funcionava. Aí vai, conta essa história aí, galera. Dá uma... Puxou lá de baixo mesmo, né? Não, porque é o seguinte, o bicho vinha e aparecia lá. É o Marquinho, né? É. O Ramamura, abraça, Ramamura. Você tá perdido comigo, japonês. Ele sempre trazia muita coisa. Eu nunca tive muito acesso, né? Pelas condições financeiras também. E o Marquinho sempre tava com isca nova, trazia, importava e tal. E eu olhava aquilo e falava, mano, Marquinho, pelo amor de Deus, isso aí não vai pegar, meu. Pelo amor de Deus. Filho da mãe, cara. Pegava. Desgrama. Vai eu gastar dinheiro com as iscas, né? Não, mas é que ele me dava muita isca também, né? Então tem muita história assim que eu falava pra ele. Aí depois eu aprendi que não podia duvidar dele, entendeu? Tem até uma história muito legal. Conta, conta, conta. Nós somos pescados com o Naré, né? O pai dele, eu, o Marquinho, nós fomos numa excursão, eles foram com a gente. E aí, a gente tem... Até hoje eu falo, né? Na paradinha tinha aquela música, né? E ele trabalhava as... Oh, meu Deus. As fininhas de barbela curtinhas, meu Deus, famosa pra caramba, que usa pra roubá-lo, pra tucuna. Ah, não vou lembrar agora. Umas fininhas, umas iscas mais finas. Famosa isso. Mas ele fugiu aí. Eu falei pra você, tem que anotar tudo. E aí, o que aconteceu? O Marquinho, tchau, o atador, tchau. E eu olhava no outro barco e falava, filha da mãe de japonês, o que você tá fazendo, não? Segue a música. Aí ele começou a cantar. Na paradinha, então. Ele fazia assim. Ah, é? E fazia assim, o peixe, toim, catava. Falei, ah, mano, não acredito, velho. Aí ele na paradinha, tinha, 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 tinha. E até hoje eu brinco com isso, né? Eu lembro dessa história aí, né, Marquinho? Valeu, Marquinho. Parceraço. Irmãozão, cara. A gente conhece há muitos anos aí. Um cara que eu respeito muito. A família dele me ajudou bastante também. Show de bola. Show de bola. Top. Fazer, então, a próxima pergunta aqui do nosso membro do Cardone, Fábio. Fala assim, Denis, como você analisa o preconceito de alguns pescadores com pesqueiros? Ah, a gente até falou isso, né? Não, eu, Fabinho, obrigado aí pela pergunta, cara. Legal isso aí. A gente até comentou aqui meio por cima, assim. O que acontece? Quando eu comecei também, a verdade é assim, preconceito, né? O pessoal fala preconceito. Eu acho que não é preconceito. A pessoa tem que ir lá pra ver se é mais fácil ou não, tá? A questão do, acho que, do preconceito que existe é porque fala que é mais fácil pescar no pesqueiro, né? E, realmente, eu convido as pessoas a irem no pesqueiro que pensam assim, pra sentirem a dificuldade. Aí, depois, falar esse tipo de coisa. Porque eu também falei. Não tenho nem vergonha de falar. Desde o começo, logo que eu comecei a gravar, na época da Fiche TV, eu falei, ah, vai ser moleza. Cara, não é. E outra coisa, peixes grandes, peixes maiores, todos têm uma técnica, todos têm um sistema. Então, é muito complicado pescar no pesqueiro. E muita gente que pesca disco artificial acha que é muito fácil, por isso que tem esse preconceito sobre isso aí, tá? Essa é a minha opinião. Só pode ser isso, porque tem outra coisa. Que era o que eu tinha também, tá? Então, não é maldade, não é nada. Não é que, realmente, não dá isso. Agora, estar na natureza, num barco e tal, aí tudo bem. Você pode até falar do Zá como exemplo. Mas, se for realmente essa parte de dificuldade, de verdade, às vezes, é muito mais complicado, viu, gente? Só a pessoa estando lá, né, pra sentir, né? Sentir na pele. É isso aí. Tem duas perguntas aqui, né, Shin, de membros, que, inclusive, perguntam isso sobre peixes grandes. Rapidinho. Saruna, tá? Ah, saruna. A escafininha. A escafininha. A escafininha com uma galera pequena. Porque o pessoal vai falar, olha que merda de isca que o Denis falou. Desculpa a palavra. Saruninha. Não, mas é coisa de Ramamura mesmo, né? Porque, tipo, quanto tempo faz isso? Putz, esses grilos, cara, mais de 15 anos. Daí já tava usando saruninha lá, né? É, não, saruninha, pequenininha, setentinha, né? Só ele tinha. Então. É, só ele tinha. É, por isso que eu voltei no assunto, porque realmente é uma isca fácil, eu esqueci. E eu sou viciado em lembrar de nome de isca. Não, 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 mas eu salvava a pescaria. Desculpa aí, cortei você. Nada, nada, que isso. Daí tem dois membros aqui, ó, e o JV Fishing aqui faz uma pergunta. Qual que é o sistema preferido pra trintar? E o Fishing Live BR, o Fábio, pergunta assim, qual sua dica pra buscar quem quer em busca dos gigantes? Quem, quem, o que? Desculpa, da última. Quem quer em busca dos gigantes. Rapaz, esse negócio de trintar é uma coisa muito complicada. Porque, é... Não é fácil. Se eu falar pra você que eu não trintei muitas vezes, eu já trintei, acredito eu. Por que eu falo acredito eu? Porque eu não gosto de pesar, tá? Mas eu acredito eu, eu não posso falar, porque eu tenho que pesar o peixe. Então, eu tenho dois peixes só, que são acima de 30, que eu pesei e mostrei. Então, eu nunca vou falar que eu peguei um peixe de 29, e 800, que é de 30, se eu não pesei. Certo? E... Então, é uma coisa meio complicada de pegar esses peixes, primeiro, porque são velhacos pra caramba, tá? Apesar do pesqueiro ter muito, muitos pesqueiros tem muito peixe acima de 30, é muito complicado. Eu posso dizer que, muitas vezes, é até a sorte, porque não é que vai pegar. Você tem algumas iscas que você pode selecionar mais, mas que aquele peixe de 30, 30 e pouco vai pegar, mentira, tá? O cara vai ficar uma semana lá dentro, que eu sei que tem gente que faz assim no pesqueiro, com um tipo de isca só, que sabe que vai bater um peixe grande ali, mas não quer dizer que é o peixe de 30, não, gente. É muito complicado 30, tá bom? Não tem fórmula, né? Não, não existe fórmula, cara. Não, desculpa, mas não existe. Não é segredo, não. Pelo contrário. Tudo que eu faço, eu abro. Porque eu acredito, assim, se você me ensinou uma coisa, eu não posso guardar comigo. Eu tenho isso comigo. Porque eu só vou conseguir aprender mais se eu passar pra frente. Eu tenho isso comigo. Então, eu ensino nos meus vídeos, eu até ensino mesmo. Ensino de verdade. Se fosse possível, se existisse alguma fórmula, você estaria lá. Você é louco? Todo mundo tava 30 anos. Não é verdade? Isso é verdade. É como pegar um peixe grande na isca artificial. Ponto. Não é? Quantos flashes acima de X quilos aí que o pessoal vai atrás igual louco? Entendeu? Mas é uma coisa que eu até vou dar minha opinião particular, tá? Que eu acho que tá ficando chato. Obcecado, né? É. Porque virou uma obsessão tão grande por um peixe de 30 que o cara pega um de 29, ele desfaz do peixe. Exatamente. Ele pega um de 20, ele desfaz do peixe. São peixes lindos, cara. O cara esqueceu o que é a pesca. Eu não tô criticando. É, cada um faz o que quiser. Mas ele nunca vai poder falar assim. Ah, você pega peixe menor? Não pode ficar tirando sarro dos outros. Lógico, sim. Porque tem gente que faz isso. Eu vou lá e vou pra 30. Cara, faz sua pescaria e deixa os outros brincarem. Exatamente. Entendeu? Porque essa obsessão atrapalha a pescaria. Por quê? Ele sai de lá falando mal do pesqueiro. Ah, quem pega? Meu amigo, não é que não pega, velho. Não é um negócio simples assim. Como o pessoal acha. É que o pessoal fala, mas não tem roubado aqui. É, então tem isso. Exatamente. Até nas iscas artificiais. Eu sei porque eu passo por isso. Eu não vou pra Bertioga. Não tem roubado lá. O quê, rapaz? Isso é louco. Que lugar é maravilhoso. Ou tipo também esse lance que tá rolando a febre na Amazônica, né? 80. Mesma coisa. Mesma coisa. Aí o cara faz uma puta pescaria, pega um monte de peixe bonito lá, né? Coloração diferente e tudo mais. Só que tá em busca lá do 80, que o resto desconsiderou, sabe? André, peixe de 70 é um baita peixe, cara. É um baita peixe. Não, o pessoal pescando 40, 50 peixes por dia e fala, mas eu não peguei o meu de 80. Ué, meu irmão. Criou um. Cara. Não, não. É legal? Pô, legal, cara. Eu tenho um só de 80 na minha vida. Na minha vida que eu tô dizendo, que mudou, né? Eu tenho um maior, só que nem a gente pegava. Eu ganhei até um boné, antigamente, né? Porque antes pesava, né? Até libras, né? 20 libras. Ganhei isso aí. Pô, o peixe é gigantesco, cara. Se fosse medir mesmo, era magro, mas era grande demais o peixe. Se fosse medir mesmo, sei lá quanto dava, certo? Mas eu não tinha esse negócio. Hoje em dia, ah, medir, medir. Cara, eu batalho pra pessoa entender que a pesca, ela tem emoção do peixe pequeno ao peixe grande. De uma espécie diferente do tucunaré, que vai bater, vai dar uma alegria. Pô, um pirarucu, cara. Top demais pescar o pirarucu. Esse ano eu peguei um de mais de 60 quilos. Nossa, isso é um sonho. Um sonho. Peixe de 10 quilos, eu me alegro. Peixe de 2 quilos, eu me alegro. Peixe é peixe, né? Peixe é peixe. É a pescaria. Entendeu? Então eu batalho pra isso, pra isso mesmo. A outra pergunta que eu fiquei meio assim. Não, é que era em volta dessa questão da fórmula mesmo, né? Ah, tá, tá. Que o peixe em live pergunta, né? Não existe, cara. Não existe. Não existe. Desculpa, não é segredo, não é nada. Peço desculpa, mas realmente não existe. Também agora eu vou aproveitar três perguntas pra você dar uma versão sua, tá? Que é o capitão Thiago Felsen. O que você sabe? Thiagão? Ele já foi pescador top de roubar o Libéz. Corria muitos torneios. A gente comentou isso mais cedo, né? Aí André Pino Lopes perguntou, salve, irmão. O que te fez largar a vida de guia? Aí, entrando, tem o Hamilton que tá perguntando, soube que ele foi guia de Black Bass. Por que essa mudança pro pesqueiro? Então, vamos rebobinar tudo e juntar numa frase só de... Eu vou responder a última, da última pro Thiagão. Tá. Deixar o Thiagão por último. Boa, boa. Eu dou a última pergunta, por que que eu larguei, né? A minha profissão de guia. Primeiro, difícil sustentar. Sim. Não é fácil, de verdade. Eu sei que tem muitos guias que vivem disso, estão de parabéns, mas na minha época era muito mais complicado. E eu não conseguia largar um outro trabalho pra viver somente de guia de pesca. Né? O custo era alto. O custo é alto. E não dava pra eu cobrar, o pessoal reclamava. Era uma outra época ainda, né? O pessoal já reclama hoje, imagina antes, né? Então eu larguei um pouco disso e eu tive que vender meu barco, eu tive que vender meu barco, porque as pessoas que gostavam de pescar comigo depositavam e falavam, não, você vai pescar comigo. Juro por Deus, juro por Deus, não tô mentindo. Ele só tá na tua conta o dinheiro, se vira. Nossa. Cara, eu não tinha mais, porque eu gerenciava a loja, trabalhava na loja, eu trabalhava de segunda a segunda, cara. Quando eu pegava folga, eu não tinha folga pra família mais, eu não tinha tempo pra nada. Então, basicamente, eu tive que fazer uma escolha. Eu escolhi continuar a minha carreira dentro de loja de pesca, por exemplo, crescendo lá dentro, aprendendo, né? Que eu aprendi muito, foi uma escola maravilhosa pra mim, a Sugoi, né? Através dos diretores que tinham lá. A penúltima pergunta é do André. Ah, mas é a mesma também de... Dessa saída. Basicamente isso. E o Tiagão, que ele perguntou... Não, dos torneios. Dos torneios, né? Isso, que poucas pessoas lembram de você do Black Bass e do Rubal. É, não, isso aí a gente até tinha comentado, né? Sim, a gente comentou. Comentou sobre isso, mas é... É aquilo que eu falei, muita gente que me conhece da Fiche TV, da época do pesqueiro, nem imagina o que eu fazia antes, né? Então muita gente fala assim, nossa, é simples viver da pesca, é simples ganhar um dinheiro na pesca. Aí você pergunta, você quer saber a minha história? Eu tô há 30 anos fazendo isso. E eu começo a explicar à pessoa, meu Deus, você tá falando sério? Falei, gente, hoje vocês estão numa época que ainda é mais fácil por conta da visibilidade. Eu não tinha visibilidade. A gente tinha que trabalhar com outra coisa e viver comendo comendo um isca artificial que o pessoal me dava. Entendeu? Comendo vara, é o que eu falo, ninguém come massa, ninguém come vara, ninguém... Pô, você tem que sustentar a tua família. Sim. Então, viver da pesca como eu vivo, fazendo isso, o que eu faço, não trabalhando dentro de loja, porque é viver da pesca também. É viver da pesca, é fazendo apresentação, fazendo conteúdo pro pessoal. é muito difícil. Tá bom? Não é desanimando ninguém, não. Como eu comecei, era difícil hoje, graças a Deus, mas é uma bagagem. Não é simplesmente chegar, você é dono de uma empresa, você é dono de uma empresa de pesca, e eu chego e você fala assim, não o Denis, mas qualquer uma outra pessoa, não desmerecendo, pelo amor de Deus. Fala, olha, eu quero X por mês aí pra... Você paga pra mim? Mas é, mano. É assim que acontece, cara. Porque, ah não, mas o cara lá se patrocina, é assim. E não é assim que funciona. Mostra o trabalho, cria essa credibilidade em cima do teu nome, aí sim você vai conseguir, entendeu? Alguma coisa. Demora? Muito. Tá bom? Ou você é bancado pelos pais. Sim, exatamente. Ou por alguém. Sim. Tá bom? Porque hoje em dia tem muita gente que quer aparecer, então ela fica um, dois anos, some. É, né? Ah, não aguenta, cara. Só que é aquele momento. Infelizmente, não aguenta. Ah, mas tem que gostar muito. Mas precisa ter mais profissionais. O Brasil falta profissional da pesca. Profissional. Uhum. Tá? A pessoa que é uma pessoa simpática, uma pessoa que dá atenção pras pessoas, sabe? Que quer ensinar. Falta isso no mercado. Eu não vou durar pro resto da vida, pô. Precisa de mais gente. Sim, sim, sim. Sabe? E eu também não tenho a fórmula, não. A única fórmula é fazer a coisa certa. É do jeito que você tá fazendo hoje. Entendeu? Manteu. Hoje? Mantinho do céu, cara. Eu vou dizer pra você, cara. Eu sempre fui desse jeito. Aham. E só por isso que eu tô nesse estágio da minha vida. Sim. Se não... Mas a palavra que você falou é a chave aí, né, Denis? Ensinar, né? Porque o mundo de hoje, né, que tem o Instagram, tem todas as redes sociais, formou um monte de gente que gosta de compartilhar conteúdo técnico e tudo mais, mas ao mesmo tempo surgiu muitas pessoas querendo esconder, né, o que sabe pra aparecer, assim, né? Então tem esses dois tipos, né, de pessoas que rola hoje, assim. Na verdade, o que acontece, a realidade da coisa é que sempre existiu, é que não tinha as redes sociais, né? Hoje em dia você tá escancarado, se for falar real. Você aparece muito mais. Nós não tínhamos esse tipo de coisa, mas a gente sabe, vocês também, que muita gente guarda segredos e segredos. Eu tô dizendo pessoas, pessoas, como que eu posso dizer, pessoas da mídia que não podem fazer isso, né? Elas têm que passar o conhecimento pra frente. Não, eu acho super importante, senão não tem, como que fala, novos Denis Gardner. Não tem sucessão, né? Não tem sucessor, entendeu? O Nakamura, por exemplo, sabe, o Renanzinho lá, nossa, detona o Renan, fala muito bem, pegou o esquema do pai, sabe, tá indo bem pra caramba. O Vitinho gosta daquilo ali, cara, ele não é o jeito dele. É verdade. Não é verdade? Pô, conheço desde moleque, moleque, cada nota mil, entendeu? E o Nakamura, o Nelson quer parar, pô, né, velho? Tem que parar, né, velho? Tá me zoa pra caramba esse japonês, deixa aí. E é isso aí, cara, tem que aparecer mais gente, mais gente boa, né? Não, acho que... Entendeu? Que da mesma forma que a mídia ajuda, ela atrapalha. Castiga também, né? Castiga também. E rápido, hein? É, é bem rápido, né? Rápido, ó. Rápido, rápido. É difícil. É. Fácil não. Ó, tem uma pergunta aqui do nosso membro Rogério Minoro. Perguntando... Minoro? É. Rogério Minoro. Ainda mantém alguma operação como guia? Mais ou menos 25 anos atrás estive com você e só peguei uma traíra. Falando pra você? Claro que não, Rogério. Eu parei, né, mano? Não deu certo. Você já viu no que pedia, né? Abraço, Rogério. Abraço pra você, meu irmão. Tudo de bom, cara. Tem a do Hashi aqui também, o Henrique Hashi. Algum peixe de água doce que queira pescar aqui no Brasil e fora do Brasil? Que eu queira? Que eu não tenha pego? Cara, se bem que no Brasil a gente já pegou tudo, né? Não, cara. Eu não peguei, não, cara. Eu não tive essa oportunidade de viajar tanto, sabe? Mas alguma espécie assim que você fala, meu, do rio de água doce. De rio de água doce? Ah, Piraíba. 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 Não é um negócio, mas é um... Cara, os meus sonhos eu já realizei. Tá? Pirarucu, Kunareassu, eram os meus sonhos. Eu acho que Piraíba vem de além, né? Entendi. E o Tarpon. E o Tarpon. É. E o Tarpon. Tarpon, eu também. É. Agora, o meu maior sonho realmente era o Pirarucu. Eu já tinha tomado... Ah, Pirarucu os grandes, né? Grande. Eu já tinha apanhado de um uma vez e foi no quase... Dói o coração, né, cara? Caraca, velho. Vocês não têm noção. Ficar 40 minutos brigando com o peixe quase uma hora. Nossa. E aí o peixe subia assim, dá o último respiro, subir, bater o rabo e cortar a toalhinha assim. Nossa, cortou a linha ainda, cara. Cortou a linha, velho. Aí esse ano eu peguei o grandão. Ah, cara. Olha só. É uma infinidade, é uma felicidade que você tem que passar. É outra coisa. É um sonho. Você quer realizar um sonho? Vai, realize, cara. Porque é tudo na vida da gente. E tem a foto dele, né? Tem. Ah, então a gente também a galera vai estar vendo a foto. Beleza, eu passo pra vocês aí depois. Ah, show de bola. Ah, tem uma última pergunta aqui. É, peraí que eu fiz cagada. Mas ó, tem a pergunta do Vinícius Borges. Tem dicas pra pegar preulas em pesqueiros? Preula? Fácil. Essa é boa. Preula de pesqueiro que mais a gente pega é tilápia. Carambola. Isso é uma preula. Ninguém quer pegar tilápia e pesqueiro, cara. Mas por quê, cara? Porque é praga. Tilápia virou uma praga no pesqueiro. Ela atrapalha a pescaria. Mas a pescaria de tilápia também... Não, a pescaria de tilápia sim. Agora a tilápia lá no meio junto com o tamba. Meu amigo. Nossa, é uma escola que formou muitos pescadores também no Brasil. A pescaria de tilápia. A pescaria de tilápia é uma das mais difíceis que tem. Ou peixarisco, né? Não. Quando você quer pegar tilápia, lógico. É horrível, é horrível. E cabeçuda. São duas espécies que eu vou dizer pra você, cara. Eu vou desgrama pra pescar. Tem que ser muito técnico. Parabéns pra quem pesca. E isso aí você vai aprendendo durante o tempo. Cabeçuda eu sou zero à esquerda, falo mesmo. Pesco, mas eu prefiro chamar um convidado, o cara que tá lá do meu lado. E eu tô só chupindo, cara, né? Agora, tilápia, depois que você pega a manha, que eu tive um amigo que mostrou pra mim, né? E que aquilo ali é uma técnica absurda, cara. Absurda. Só que é o seguinte. É a pescaria. Vamos pescar a tilápia. Agora, a tilápia lá no meio com um monte de tilápia atrapalhando a pescaria, comendo tua ração, não deixando o peixe grande pegar. Aquilo a gente chama de preula mesmo. Ela virou a preula, a preula da pescaria. A preula da pescaria, entendeu? O bagre, hoje em dia, você já não se encontra mais no pesqueiro. É difícil. Muito raro. Caramba. Muito raro. O pessoal parou de soltar bagre no pesqueiro. Então já não é aquela coisa, né? Nossa, que pecado, cara. Pô, que pecado. Você é fora, ô. Nossa, bagre? Os defensores da preula. Aqui. Ah, vocês estão defendendo? Ah, é a legião dos bagres. Ah, os bagreão. Você pode falar o que quiser. Um bagre amarelo. Ou um robalo flecha. Bagre amarelo, muito mais ponto. A gente fica muito mais feliz. Nossa. É muito comemorado no bar. Nossa, a gente comemora. Não é ator que chama isso, né? Não, acho que agora, falando em bagre, né? A gente queria convidar você pra pescar com a gente alguns bagres que nós temos na nossa região, né? Você tava contando pra gente que você já conhece o Nê, né? É o Nê. O Nê é o barqueiro que trabalha com o André Nagaio. O André Nagaio tem a operação Fishing Stories. A gente tem a operação de pesca lá em Bertioga, né? Do Fishing Stories mesmo. Eu vi as fotos do Nê lá com os robalão. Um momento lá, eu vi, pô. É, mas você tem que ver os bagres que ele pega. Ele pega também os bagres. Não, cara. Eu sou um cara... Brincando. A gente fala de brincadeira, né? Mas eu não ligo, não. Eu curto pra caramba pescaria. Eu não ligo. Eu vou pescar de jumping jig. Eu gosto do jumping jig e do jig head. O jumping pra mim funciona, assim, legal pras coisas que eu vou falar. Porque é uma diversidade de peixe. Que nem eu fui com o Kim lá brincar, como vocês falaram, né? Cara, cada arremesso é um negócio diferente que pode entrar. Sim. Eu contei umas 10 espécies. Sim. Tanto que eu levei o vídeo pro lado da quantidade de espécies. Eu falei, Kim, posso... Eu falei, o Denis, faz o que você quiser. Porque tem muita gente que vai, que é viciado, que quer pegar o robalo, robalo, robalo. Cara, olha o tanto de espécies que você vai pegar. Eu peguei aqui, como é o nome daquele amarelinho? Eu não sei. Salerma. A Salerma. Isso. Pô, cara, que peixe lindo, cara. Peixe lindo. Costeira tem muita variedade, né? Variedade? Até Paraty Barbudo pegou, pô. No jumping jig. Muito legal. Peixe de aquário, né? É. Não é? É muito lindo, cara. É que a gente é meu suspeito. Porque a gente... Mas é gostoso. É legal, Jumai. É uma grinha. É muito legal. Eu gosto... Vou resumir. Eu gosto de ter ação. Uhum. Tá? Eu gravando, eu tento pegar algum peixe maior. Uhum. Beleza? Depende do jeito que eu estipulo pra fazer o vídeo. Sim. Eu já memorizo na minha cabeça como eu quero fazer o vídeo. Eu já monto o vídeo antes de terminar ele. Uhum. Minha cabeça já tá tudo montado. Então, eu saio fazendo o que eu pretendi fazer. Claro, no meio do caminho, se eu tiver que mudar, eu mudo. Mas, normalmente, tem aquilo lá. Então, eu pego um peixe menor, um peixe médio e o grande. Como que eu vou fazer? Uhum. Uhum. E aí? É aí que entra a preocupação. Sim. Né? Então, por isso que eu tô te falando. Então, é curtição. Sim. Né? Até acontecer de pegar o grande, eu já peguei muito peixe. Tô me divertindo, tô feliz. Legal. Legal. É a consequência, né? É a consequência. É a consequência. É a consequência do trabalho que você tá fazendo. É. Ô, tem dia que você vai pescar. É... É... Você quer... Você quer tamba? Ô, fui no tamborim lá. Fui fazer vídeo de tamba. Fiz três de pirarara. Ô, eu jogava na beira pirarara. Jogava no meio pirarara. Uhum. Eu falo, mudava a isca, pirarara. Não peguei um tamba. Eu fiz três vídeos de pirarara. E aí, você quer tamba. Não tem o que fazer. Eu falo, pô... Entendeu? Muda aqui, muda ali, muda aqui. Mas é muito top. Uhum. É você, né? Você tem que explorar esse outro lado. Ah, pô, cari... Não. Cara, tá ali, bateu. É legal. Top. Você que dá emoção. Você que... Exatamente. Até pra um peixinho desse tamanho. Sim. Sabia? Uhum. É você que dá emoção na coisa. Sim. Mas é, cara. Porque a pessoa que pega tem que ficar feliz. É. Você tem que ter um objetivo, né? É isso aí. Lógico. É legal aquela pescaria do peixão. Lógico que é legal. Todo mundo quer ter o seu peixão, o troféu pra você tirar foto. E tem a pescaria do meu. Eu quero pescar. É. E o que vier é lucro. Quero me divertir. E geralmente são essas que mais dá certo, né, cara? Quando você menos espera... Uhum. Posso falar? O cara que vai desencanado é o que pega o peixe. É. O que fica bitolado lá, fica dedão. Pode esquecer. O cara ficou desesperado. Parece que a coisa não manda. Acho que o universo joga contra, cara. No começo, quando eu comecei a gravar, cara, me dava um desespero. Me dava uma coisa ruim. Nada dava certo. Aí eu falei, cara, não sou eu. Uhum. Pera aí. Faz o que você faz naturalmente. Eu conversando comigo mesmo, eu tenho essa mania, sabe? Ô, idiota, faz uma coisa. Calma aí, calma aí. Eu faço assim. De vez em quando, às vezes, quando eu grava com o cameraman, né? Que ele ficava com o fone igual a vocês. Agora a gente não grava mais, né? Grava com o GoPro, com o celular. Sim. Aí ele ficava assim. Mano, você fica conversando sozinho. Você já reparou? Eu falei... É? Assim, eu sei, né? Eu converso alto. Porque eu fico assim. Eu tô aqui assim de costa, né? Eu tô com o fone. Se ele estiver ouvindo lá, beleza. Eu ficava assim... Caramba, caramba. Que merda, peixe. Peixe não bate. Caramba. E as perninhas aqui, do jeito que tá aqui. Eu sou um aceleradaço, assim. Meu Deus do céu, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu conversando... Uhum, faz isso. Como se eu estivesse falando com você. Uhum, faz isso aqui que eu acho que vai dar certo. Não sei o quê. O menino falava... Esse cara é louco. Ô, Denis, então, ó... Fica o convite aí pra você conhecer lá a nossa embarcação e rever o Nê, né? No lugar que você criou aí tantas memórias lá, que era a Brisa Mares, né? A região de Bertioga. E os meninos super de gente boa, viu, cara? Foi uma... Foram os quatro meses muito legais da minha vida. Aprendi muito. Os meninos também se dedicaram, né? Abraçaram a causa lá na época. Foi muito legal. Mas aconteceram coisas que não eram do meu feitio, né? E aí, infelizmente, eu tive que voltar pra cá. Voltei com a mão na frente e dez atrás. Sofri demais. Passei por maus bocados. Mas, graças a Deus, a pesca me tirou do... Desse fundo do quase poço aí. E esses amigos que ficaram, ficaram pra sempre, né? Sempre lembra, né? É o que a gente mais faz, né? É o que a gente mais faz nas pescas. É, claro, cara. E assim, trabalhavam comigo e continuaram... A gente, assim, conversa pouco. Mas, quando se encontra, tem o respeito, né? Isso que é mais importante, entendeu? Não, é. O respeito... Não é nem só o ambiente de trabalho, né, cara? Mas... É a escola pescaria, eu acho, né? É. Eu acho que em todos os pesqueiros, no barco, numa plataforma de mongaguá, não sei. Acho que o respeito reina ali, né, cara? Porque... Todo mundo consegue pescar. Todo mundo consegue fazer o seu trabalho, né, cara? Todo mundo. E cresceu muito, né, esse mercado, né? É gostoso isso. O mercado da pesca. Você tem... A Fish Stories é uma... É uma operação. É uma operação de pesca lá. Daí o Ney que toca lá, né? A operação. Você tem um barco? É. A gente tem um barco lá. É um Marisias Parcel. Pra três pescadores, mais o guia, né? E o Ney, cara, é um dos guias, assim, que eu considero mais versátil. Pra atender o público que vai a Bertioga, né? Então, meu, galera que gosta de pescar de isca viva, foca na isca viva. Agora, meu, Jumping Jig, manja muito. Jig Red, curte uma galhada também, né? Curte, ele curte, nossa senhora. Aprendi muito com eles lá, cara. Eu aprendi muito com eles lá, de verdade mesmo. O Marcinho, não sei se o Marcio ainda guia, né? Ah, o Marcio lá. Acho que ainda tá lá. O Marcinho, o Elton. O Elton. O Germano tá todo lá. O Elton também. Você vê, todos trabalham. O Wallace. Aham. Ó. O Ney. Nossa, muito top, cara. Muito top. Foi uma época muito legal ali, viu? Pô, legal. E a Fishing Stories tá... Ela dorme lá na Chinem. Ah, no Chinem? É. Ah, do lado lá. É. Agora, Denis, a gente tá chegando naquela parte da pescaria que... No Mar, a gente fala que é a última passada. É quando o guia olha pra você e fala... Você não pegou o peixe agora? Vai ter que ser agora, cara. Na próxima. É agora, cara. E no pesqueiro, velho? O último arremesso que você vai dar no pesqueiro tem algum nome específico? Ou é tipo o último arremesso? Ou é tipo o último arremesso? Ó, a saideira. É, tipo... Saideira, normalmente. Saideira? Vamos fazer a saideira. Tá desmontando as coisas aqui, joga lá e vira as costas. Ah, então vamos fazer a nossa saideira. Uma pergunta nossa que a gente gosta de fazer é... Viajar pra pescar. Não trabalhando. Tem um lugar dentro do Brasil que você falou... Eu não conheci esse lugar ainda e lá eu quero pescar. Falei pra você do... Eu acho que o Tarpon. Tarpon. Ah, ir pro Nordeste. É, conhecer lá e fazer a pescaria do Tarpon e do robalo lá. Porque eu sei que tem uns robalões, né? Nossa. Mas o Tarpon é uma experiência que eu queria ter. É uma espécie que você tá em busca, então. É, uma experiência que eu queria ter. Roubalo... Meus maiores robalos são... Meu, meu maior robalo deu quatro quilos, cara. Mas é um peixe lindo, cara. É. É. Coisa assim, absurda. Nunca fui de bater recorde, nunca fui de... Fui de pescar. Uhum. Foi. Eu, às vezes, eu prefiro os triques, me divertir o dia inteiro. Achei a isquinha e... Bora. Legal. Entendeu? Eu sou assim. Mas o sonho é esse aí. E esse robalo você pegou na Adificial? Peguei na Bahia, fazendo matéria pra uma revista. É... Jaguaribe. Jaguaribe. É. Eu peguei com um camarão, lembro, na galhada. Eu vi uns peixinhos... Joguei o camarãozinho, o John A. Ah, o John A. Então, carregou, eu vou... Quatro quilos, cara. Que da hora, cara. Muito top. Na galhada, quatro quilos é muito grande. É. Esse foi o Flecha. E o meu maior peva foi no Barra do Una. Com... Com... Hoje em dia... Hoje em dia, acha de monte. Antigamente, a gente não achava aquele shed com anzol pra cima e que tinha garaté embaixo. Eu esqueci o nome. Nossa. Que é a cabecinha de chumbo por dentro dele, né? E a Kingfisher que trouxe na época. Eu ganhei do Takashi. Uhum. E eu fui pescar na Barra do Una. Ah, vou testar isso aqui. Joguei pro meio do rio, assim. Comecei... Tum. Bateu, saiu pro meio do rio. Um pevão de três quilos e pouco. Nossa. Que bevaz. Pevão gordo. Um quadradão, assim. No meio do rio? No meio do rio. Cara, que da hora, cara. Saiu, eu acho que tinha um drop, né? Uhum. Eu joguei quase no drop, assim, mais longe, né? Da beirada, assim. Porque os peixes estavam batendo mais pra cá. Porque a gente já tinha descoberto eles. Aí eu fui falar, vou testar essa isca. Rapaz, bateu essa isca, pegou o grandão. Nossa, que animal. Cara, que terror. Ah, show. Meu maior peva até hoje. Já fui em... Paranaguá? Como que é ali? Baia de Paranaguá. Pousada do Nereu lá, que tinha outra pousada mais chique lá. Marquinho foi comigo nessa viagem, se eu não me engano. É, como que chama lá, cara? Meu Deus, como que era o nome lá? Nossa, o Gilson. Não é Baia de Babitonga. Ah, é... Meu Deus, não vou lembrar. Ah, mas eu sei. Ali é um lugar legal também. Pousada do Nereu, sei. É. Puta, ali é um lugar bonito também. Sai muito pevão também. Mas eu não dei muita sorte. O pessoal foi, pegou, mas eu não dei muita sorte, não. Acho que o Marquinho Ramamura foi nessa pescaria comigo. Se eu não me engano, foi... Foi nessa... Não sei se fui eu que fiz isso. Que eu cortei a linha e rolei tudo. Cortei a linha, puxei de madrugada. Cortei, rolei... Fala! Sério? Caramba! Se for o que fizeram comigo, eu fiz com alguém. Olha só! Eu tenho lembrança, mas eu acho que foi lá, cara. Caramba! Eu não tava... Nossa senhora! Foi dar o pinte e foi embora, velho. Não sei de nada, eu não vi nada. Ai, muito bom, velho. Eu acho que até hoje ninguém nem sabe disso. Mano, nossa, o Denis acabou de dar ideia para todos os pescadores que estão assistindo. Não, tem que tomar cuidado, galera. Maldade, né, mano? Olha o Denis fazendo... Falando... O outro Denis aparecendo aí, ó. Ai, cara, muito bom. Esse não é o Denis Garbo O de oficial. Não é esse. É o Denis Garbo O. É o O, né? É verdade. Ai, muito bom, hein? Caramba. É, mas é tão bom, cara. E Denis, a última pergunta. É a mais importante do programa. Mas é a mais importante. Qual que é a sua maior preula? A preula mais exótica que você já pescou na sua vida? Eu tinha comentado com você. Aquele bendito pepino do mar, rapaz. Não sai da cabeça nunca mais. Não, mas aí fala. Não, aquilo é uma preula, não é? Pra mim é. Eu acho que é também, cara. Deus livre. Sim, sim, sim. Tudo bem que você comia aquilo lá. Na nossa culinária é uma igorinha. Eu sei, mas pô, pegar um trem daquele. Pô, primeira vez, nunca tinha visto. Nem sabia que existia, nem lembrava. Isso há anos atrás. Pô, subiu. Eu não lembro qual guia que tava comigo, cara. Mas eu acho que foi o Mori. O Mori? Eu acho que foi o Mori. Lá no Guarujá. Foi no Guarujá. Eu acho que foi o Mori. Mas foi no Artificial que subiu? Não, no Jig, no Jumping Jig. No Jumping? Caramba. No Jumping Jig. Batei, catou no fundo e assaltou. Vem trazendo, tá pesado. Eu falei, acho que é uma pedra, um ouriço, alguma coisa que veio. Ah, rapaz, subiu aquele trem lá. Não vou nem contar detalhes pra vocês, não, daquele treco horrível. O Mori te levou na pesca na lama. Mano, que estranho aquele treco. Eu falei, não, tô fora. Caramba. Não, tira aí pra mim. Eu não queria nem contar. Tira aí pra você gostar, né? Com a mão, né, cara? Pepino do Mar pra não falar outro nome, tá? Pra vocês, tá bom? Você tá risada, né, Chico? Ai, cara. Aí você já coloca a vara pro Guia, né? Toma aí, eu vou pôr esse negócio aí, não. Eu tenho nojo, eu tenho nojo. Eu tenho nojinho. Não, mas essa é a minha opinião. Tem outros, né? Mas você falou que barra é... A mais marcante, né, foi essa? Essa foi, essa foi marcante, cara. De verdade. Da hora, da hora. Marcante mesmo. O Pepino do Mar no artificial, pra mim, acho que é a primeira pessoa que ficou lá. Sério? No Jumping Giga, ali no fundo, eu achava que era normal. Eu peguei já também o lugar que tem os meio que recive, assim, as pedrinhas, assim. Foi o que o pessoal me falou na época. Eu acho que foi o Mori mesmo, se eu não me engano. Caramba, velho. Eu não me engano. Vai ter quanto tempo, hein? Eu vou começar a varrer um pouco mais o fundo do mar pra ver se eu pego meio até o meio. Que é um parceiro bom de peva. Só o Pepino do Mar subindo. Aí o Shin, não, guarda. Guarda. Você vai soltar? Você vai soltar isso aí? Não, não, não. Vai pra caixa. Culinária coreana, boa pra caramba. Isso aqui com pimenta. É isso mesmo. Pô, muito bom a conversa, meu. Rapidinho aí, você vê? Passou rapidinho. Parece dia de pescaria, né? Vai ver, já tá acabando. Isso é verdade. Mal entrou na água, já saiu, né? É. É fogo. Pô, mas queria agradecer aí você ter aceitado o nosso convite, vir conversar com a gente, contar um pouco sobre Pepino do Mar. Só não sei cozinhar. E queria deixar aí o espaço pra você fazer seu merchan aí, divulgar suas redes sociais pra galera, canal no YouTube, Instagram, pode falar tudo pra câmera. Não, eu que tenho que agradecer a vocês aí, parabéns primeiramente, né? Tava até comentando com o Chim, uma hora que a gente parou ali, que vocês dão uma oportunidade pro entrevistado pra falar, que é uma coisa que muita gente não faz, né? E contar história e tudo mais. E aqui a gente abenageou de tudo, falou de tudo, né? Desde o meu início até agora, né? Dando isado. Mas isso que é legal. Vocês dois estão de parabéns. E eu que agradeço pelo convite, peço desculpa não ter vindo antes, porque a correria é grande também. Quando eu tô viajando, é semanas e semanas viajando, a gente não para, né? Porque tem que ter o conteúdo lá no YouTube. Que o YouTube é... Tudo é Denis Garbo, tá? Tanto Instagram, YouTube, Facebook, tudo Denis Garbo. Tudo com o meu nome mesmo. Então é bem difícil de entrar. Show de bola, Denis. E o YouTube, você tem alguma frequência que posta vídeo, assim? Toda semana. Toda semana. A média são três vídeos por semana. Entendi. Agora que vai dar uma queda, porque eu preciso gravar de novo Natureza, né? Tá acabando os vídeos da Amazônia. E aí eu entro pra Natureza, mas aí eu gravo aqui perto. Vídeos mais próximos de roubalo, etc, né? Traíra, lambari, aí eu vou colocar o Tucunaré, mais próximo. E um de Bagri com a gente? Bagri, bora. Show de bola. Isso vai ser audiência pura, velho. Sério mesmo, tô brincando não. É verdade, eu quero fazer. Eu adoro fazer esse tipo de pescaria. Top. E a parte de técnicas, né? E aí eu paro e faço várias técnicas. Então toda semana sai uma técnica de cinco minutos, três minutos, ensinando mesmo o pessoal a montar o material, a usar, como colocar isca, que linha usar, tudo isso. Tá? Poxa, que bom. Top. Top. Galera, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Denis e muito obrigado ao tornozelo do Denis por ter dado essa semana livre pra gente gravar. Principalmente pros nossos membros do Cardume. Ó, como vocês viram, todos os equipamentos que foram mostrados aqui hoje vai ter sorteio pro pessoal do Cardume. Então se você ainda não é do Cardume, fica a dica, se inscreva aqui no canal e valeu galera. Até a próxima. Valeu, Denis. Valeu, Tim. É isso aí, galera. Então até o próximo programa e muito obrigado até agora aí. A gente agora vai pegar mais umas dicas aqui com o Denis e vamos desligar as câmeras. Ou dá pra fazer aquele esquema de ensinar como fazer pepino do marco? Valeu, pessoal. Valeu, valeu. Tchau, tchau.